Porra, francamente... Salve, salve, banhacestas! Estamos aqui ao vivo, estamos começando aqui nessa noite encantada, mais do que as nossas noites encantadas, porque afinal de contas, hoje é o aniversário da nossa Roma Negra Salvador, estação primeira do Brasil, a maior cidade africana fora da África. E a gente resolveu fazer um programa especial com duas figuras que já apareceram por aqui e que dispensam quaisquer apresentações para todo mundo que acompanha a gente aqui no BaiaCast. Afinal de contas, são figuras que deixaram marcas indeleveis aqui no nosso... O indeleve é bom. Rapaz, você vê que o cara tem um vocabulário diferente, né rapaz? Aí é leitura, é leitura. E a gente nem começou a tomar cerveja ainda, porque afinal de contas, uma noite de comemoração, a gente vai tomar uma cervejinha. Então, em nome de toda a nossa equipe, que é Valterson Cabeça na direção técnica, Jorge Billy na direção geral do programa, A gente tem a honra de anunciar aqui no nosso aniversário da Roma Negra Salvador essas duas figuras, o Thiago Banha! Aê! Boa noite! Boa noite a todo mundo que está aí assistindo, né? Boa noite aí para Salvador, parabéns a Salvador aí, né? 400 e alguns anos aí que está fazendo. Quantos anos são, Bill? 473. Exatamente, 473. É, eu lembro dessa campanha. Salvador, 450! Nunca mais fizeram aniversário. Eu tinha uma camisa do Vitória. Você só está sem dinheiro, né? É. E também estamos aqui com o nosso Matheus Buente! Salve, 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 salve! Salve, mata, salve, rapá! É, o mano... Eu estava escutando ontem. O mano bege que está... É isso aí, rapaziada. A gente decidiu fazer uma noite festiva, então você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, vai ter live no meio que a gente vai fazendo no TikTok, Instagram, vai ser uma maior festa aqui. Se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, dê like e interaja com esses dois grandes queridos já do BahiaCast aqui, essas duas figuras que vão fazer da nossa noite de aniversário aqui em Salvador, uma noite muito mais alegre, muito mais divertida. É isso, né? E trouxe o historiador aqui, porque eu sou a pessoa limitada do diálogo. Uma vez uma colega nossa disse o que é você. Eu era um cara que não tinha leitura para ir. Eu fico preocupado com a imagem que eu tenho passado para as pessoas, que essa semana, tem mais ou menos umas três semanas que eu postei no Instagram que eu estava terminando de ler o segundo livro do ano, né? Aí a galera falou, gente, você? Falei, peraí, galera, eu sou alfabetizado, tá ligado? Eu concluí o ensino médio, sei ler, sacou? Dê uma dica de livro aí, Manha, para o pessoal... Pessoal que não tem costume de ler. Para se dinamizar na literatura. Rapaz, eu acho que um livro bom para começar é o Pequeno Príncipe. Pronto, fica aí a dica. Você que quer ser Miss, esse é indispensável. É isso, para saber o que falar na hora de ganhar uma premiação. Tem um pouquinho de sensibilidade. O Pequeno Príncipe é bom, começa por ali. Inclusive aí, você que não pode reclamar que Manha não tem responsabilidade afetiva, porque Manha lê o Pequeno Príncipe. E ele sabe que ele se torna responsável por tudo aquilo que ele cativa nas pessoas. Exatamente. Vocês viram a broca lá do brother lá do Oscar? Eu vi. Achei top. Você dar uma tapa na cara de alguém, é uma coragem, né? Vida porra. Ali é foda mesmo. Eu acho que é uma coragem da porra. Vocês acham, por algum momento, vocês pensaram que aquilo foi combinado? De primeira, eu achei que tinha sido o roteiro. De primeira mesmo, botei fé, não. Ainda mais o Will Smith, que é todo amigão, todo brother. Ninguém consegue imaginar o Will Smith dando um tapa. Eu não sabia nem que o Will Smith sabia da tapa. Se fosse Ken West, eu botava fé. Eu não sei, eu não entendo muito disso, né? Eu até estou agora, depois de veterano, eu estou querendo fazer alguma arte marcial. Mas foi um tapa meio murro, assim. Foi um murro meio tapa. Eu acho que ali, ele ficou... É porque, para mim, aquilo ali foi tudo muito esquisito, sacou? Chris Rock faz a piada. Will ri. Aí dá o corte para Chris Rock de novo. Ele faz uma outra piada. Will ri de novo. Aí a mulher dele já estava completamente desconfortável. Aí Chris Rock fala mais alguma coisa. Aí o Will vai se aproximando. Pau. E dá. Mas ninguém esperava. Mas ele dá aquele tapa do tipo assim, eu não vou lhe dar um murro porque você é meu brother. Foi uma tapa de penha. Se fizer um sketch em Salvador, quem é que vai dar murro em quem? Ali seria, sei lá, como é que a gente poderia colocar aquilo ali. Compadre o Austin. Salvador tem uma galera... É, seria compadre o Austin brigando com o Beto Jamaica. É mesmo, velho? Eu acho que seria mais ou menos um tapa nesse nível aí. Que não vai... Os dois vão sair na porrada assim, né? Mas eu queria ver. Agora, porque é assim, vamos ser sinceros. O Will é grande, meu irmão. E ficou muito clara a diferença física dele para Chris Rock, né? Que é um cara... E tipo, o cara também nem entendeu, né? Que é um chassi, assim. E tipo, porra, se eu dar um tapa com vontade mesmo, era óbito. É. Eu não voltava igual, não. Se voltasse, voltava cheio de avaria. Vamos fazer um sketch. Parecendo que teve uma Covid. E a gente vai eleger dois artistas baianos. Se aquela tapa fosse... Vamos lá. Já começa o que a gente ia chamar a tapa, né? É uma tapa. Uma tapa. Uma tapa. Uma tapa é mais violenta do que um tapa. Porque uma tapa vem com toda a carga, assim, de humilhação. Dele, uma tapa. Uma tapa é violenta. E atinge a pessoa. E todo duro. E o Reginaldo Rollyfield todo duro teve aquela tapa também que... Ele me deu uma tapa! Aquilo ali ficou abadido. Toda vez que alguém fala de Rolly, eu fico assim pro Rolly. Então, será que aí foi um precedente, aquele velho precedente lá do Otávio? Que Otávio? Pense no absurdo. Na Bahia tem um precedente. Ah, sim. Será que esse aí do Rollyfield é célebre aí de Otávio Mangabeira? Conhecido como Fonte Nova, né? Mudaram, eu achei um absurdo. Eu queria pontuar isso aí. Duas coisas que eu acho que deveriam ter mantido o nome original. Sim. O estádio Otávio Mangabeira. Que Fonte Nova é o apelido, pô. Sim. Tinha que ficar... Pra mim tinha que ser apelido. Sabe? E aí, até porque agora é... Fonte Nova é a marca de cerveja. Ah, tá. Sabe? Talvez se tivesse mantido o nome. E o aeroporto, né, velho? O aeroporto... A gente passou um tempo que a gente chegava de viagem. A gente gritava no avião. É. Dois de julho. Depois eu fiz análise. Aí consegui me dar... Mas foi, achei... Foi, achei... Achei muito... Acho que o 2 de julho é uma data muito representativa pra você simplesmente ignorar, assim, e botar o... Assim, né, com... Tudo bem, era um deputado até bem quisto por muitas pessoas, mas, pô... Mas não pegou, né? Era só um deputado, né? Vamos ser sinceros também que não colou, não. Foi igual mudar o nome do shopping. É. O nome do shopping até mim, meu irmão. Mas a galera fala hoje que vai pro aeroporto, ponto. Ninguém fala mais que vai pro aeroporto 2 de julho. Tem que entender esse aspecto. Até com turistas, tá ligado? Mas quando a gente dizia... Mas quando a gente dizia e quando a gente ouvia... Eu... Sempre quando eu chegava, que a aeromoça... Enfim, o aeromoço dizia... Então, chegando no aeroporto 2 de julho, a gente sentia um negócio diferente. É isso. É isso. Você fala assim, eu vou pro aeroporto de Salvador, né? Até mesmo as vezes na passagem aérea, eu venho a ser o aeroporto de Salvador. Mas, pô, você como baiano, né? Ver as coisas chamadas do Rio de Julho, dá um orgulhozinho, dá um negócio assim. É, não, porque... Nós é foda. É engraçado até que isso tem a ver com o nosso... O mote principal de hoje, que é essa coisa de Salvador. E nessa perspectiva da gente aqui, dessa investigação do porquê que Salvador é esse lugar tão singular e tão diferente, né? Tão único, né? Então, o que vocês acham por quê, assim? Vocês, inclusive, tem uma parte do repertório de vocês também voltado pra essa coisa identitária, né? O humor, mas falando de coisas identitárias. Sim. Na real, o Salvador, o sol terapolitano, ele é muito diferente de tudo que tem no Nordeste. O sotaque é diferente de todo mundo. O sol terapolitano é diferente do Brasil, da galáxia. Mas, Duente, você sabe bem sobre aquela onda da Sudene lá, que a gente não era região Nordeste. A gente passou só pra pegar o dinheiro da Sudene, né? Não, pô. A gente era Leste, né? É, mas a região Leste só tinha a Bahia e o Segipe, só. Sim. Então, era o Espírito Santo, desculpa, tinha o Espírito Santo. Mas mudou, foi em 60 aí? Foi nos anos 70, ali, no áudio da ditadura militar, porque é ditadura militar. Mas teve ditadura? Teve, né, irmão? Porque é a galera que vai dizer que não teve, né? Importante deixar claro que teve. Peraí. Não, peraí. Até banha aqui, que é um cara de pouca leitura. Eu, que sou um cara que tem um vocabulário com 500 palavras, eu sei, né? Sabe o que ditadura significa e sabe o que aconteceu. Exatamente. Não, porque vai ter a manifestação no dia 31 de maio, que vai lá em Brasília, que é ditadura vermelha nunca mais. Nunca mais, porque teve outra. É isso, mas eu não tô lembrando. Deve ter sido por conta dos militares que mataram muita gente, é um vermelho de sangue, os caras querem que tenha paz. Aí eu não sei. Vou acreditar no coração das pessoas, que as pessoas não querem violência. O pessoal não dizia assim, pô, esses caras são os comunistas chatos. A gente não é. A gente pode ser... Particularmente eu me coloco nessa posição de comunista e chato. Eu não me incomodo não quem me chame disso. Não, chato eu não sou não. Mas, enfim, durante a ditadura militar, houve uma reorganização das regiões, né? Não só por conta da grana da Sudene, mas também por uma aproximação de fato cultural entre os estados de Bahia e Sergipe com os estados que já eram considerados região Nordeste. Então se criou ali o Norte, o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste. Essa divisão regional que o Brasil tem até hoje, vem ali dos meados dos anos 70, que é também quando, por exemplo, o estado de Tocantins era Goiás. Aí dividiu Tocantins e Goiás. Mas foi depois. Mas é no mesmo processo histórico, né? Sim. Considerando... O Goiás era um só, aquele grandão. E o Mato Grosso também. Aí eles partiram no meio. Exato. Então houveram esses novos estados, né? Tudo nesse processo de tentar reorganizar geograficamente o país. Mas era, na sua visão, politicamente orientado isso? Não, é uma decisão política, sim. Uma decisão política, sim. Na ditadura? Dos governos militares, sim. Se a gente concordar que teve ditadura. É, se você é das pessoas que acreditam... Com certeza, vocês podem interagir aqui também, viu, gente? Eu acho muito difícil que tenha alguém... Se você vai para a manifestação do dia 31 do Ditadura Vermelha, nunca mais... Deixa eu falar um negócio aqui. Eu acho muito difícil que tenha alguém que resolveu passar a sua terça, 29 de março, assistindo uma conversa que tem eu, Matheus e você, e que desacredita que aconteceram essas coisas. E que provavelmente está se preparando para Brasília. 31 de março. No dia 31... Depois de amanhã... Não vai? Não vai, não. Não vai nunca passar aquela cara. As pessoas que vão para essa manifestação, eu desejo boa sorte. Boa sorte. É, que... É, que não tem, né? Fazer o quê? Vou desejar o quê? Que morra? Não posso. Então, eu vou desejar boa sorte. Que tudo corra bem. Que você consiga pagar o alto custo de vida de Brasília. Quando estiver lá... E pior que não tem opção, porque avião está caro, velho. E se divirta, né? E gasolina também. Não tem como a gente chegar em Brasília, é longe como uma porra. É. Mas essa galera está contente, porque ruim é quando tinha a ditadura vermelha. Essa época que foi terrível. Agora está beleza. Agora está tudo massa. Dá para pegar o carro, dá para ir. Quatro tanques. Que a gasolina batia 3,14 e o negro queria quebrar. Ah, que absurdo! Onde será que está aquela moça daquele meme lá? Que se aborreceu no porro. Deve estar completando o tanque dela a oito conto. A gente achando de boa, achando isso mesmo. Olha, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Eu peguei um Uber, que era um rapaz, um senhor assim, sei lá, com seus cinquenta e poucos anos, com uma camisa polo da Tommy Hilfiger, que estava dizendo que trabalhava também como engenheiro. Então o Uber é clássico, né? A engenharia e a Uber é uma parceria. A Uber tem essa característica aí forte. É muito lucro. Uma mão de obra qualificada. Uma mão de obra que passa pelo ensino superior, né? Exatamente. Vamos mencionar isso. Aí ele estava me dizendo que a gasolina não estava, cara. Que isso era uma impressão do brasileiro. Aí eu falei, mas como assim, rapaz? E foi na época que deu um pico, que eu acho que bateu sete e quinze, sete e porrada aí. Ele falou, não está cara não, rapaz. A gasolina mais cara do mundo é da Itália, que é onze reais. Aí eu falei assim, mas meu senhor, mas se a gente for parar para pensar que um euro é sete reais, praticamente, a gasolina da Itália está custando, sei lá, um e cinquenta. Um euro e cinquenta centavos. Ele falou, não, mas aí você não entendeu. É onze reais na moeda de lá. Eu falei, onze euros. Ele falou, é. Eu falei, mas se é onze euros, então está custando aí, sei lá, uns sessenta, cinquenta, oitenta contas. Não, rapaz, é onze reais. Eu falei, meu senhor, pera aí, você não está sabendo se explicar que engenheiro é esse. Aí deu vontade de falar, está vendo, por isso que está aqui. Aí veio por isso que está rodando Uber. Nem uma questão que não avaga no mercado de trabalho. É isso. Às vezes, não avaga para o perfil dele, que é um engenheiro que não sabe fazer conta, aí é foda. Engenheiro que não sabe fazer um cálculo, é mais rodar um Uber mesmo que, né? Que é só obedecer o que o ex está falando. Um desafio ali para a lógica do raciocínio de exatas, é um desafio mais leve. É, essa aí minha leitura é pouca mesmo. Isso aí. Essa parte da minha leitura é pouca. Aí eu fiquei assim, rapaz, o cara está dizendo que é onze reais, mas na moeda de lá. Mas é um e cinquenta. Não, mas é no onze euro. Mas onze euro dá assim. Não, mas aí você não entendeu. E aí ficou né, eu falei assim... Inclusive, eu já fui acusado, inclusive, de isentão e já a gente na internet me acusou de bolsonarista. Oxente, cara. Por que foi? Porque você anda com o Edson Gomes. Não, mas não por isso. Tem isso. Os caras da técnica dando risada ali. Porque a gente tenta entender que processo é esse, né, cara? Que processo é esse que a gente está vivendo nesse sentido de... Eu falo assim, gente, todo mundo está pagando a conta, velho. Será que a gente não pode parar pra pensar assim? Galera, a gente tem que pagar uma conta menor aí, velho. Mas a democracia tem dessas, né, velho? A ditadura é insustentável e a democracia é insuportável. Eu acho que assim, por exemplo, eu não sou muito de que é insuportável não, mas eu acho muito que a democracia, ela tem um ponto definidor que é tipo assim, a partir do momento que a escolha foi feita... Fudeu. Não interessa mais se você não concordou com ela. A democracia, ela é um sistema de adesão. Certo, tudo bem, mano. Então, na hora que teve a eleição... Billy! Billy! Que se aprovou determinado projeto, meu amigo, até ter outra eleição é aquilo ali. Tem que lidar com aquilo ali. Tem que... Vai todo mundo ou se dá bem ou se fuder junto. Não tem muito ponto de correr, não. É igual o cara que não gosta do sindicato. Mas quando o sindicato consegue igualmento, ele não recebe também? Sim. Mesmo xingando todo mundo lá, é o mesmo rolê, sacou? Tipo, o sindicato vai existir. Por bem e por mal, sacou? Vai existir pra você falar mal do sindicato, chamar os caras de vagabundo, parará, parará, parará. Mas, por outro lado, quando o cara do sindicato consegue ali uma vitória, uma coisa que vai melhorar a sua vida trabalhista, né? Seja uma férias, uma remuneração, enfim, qualquer vantagem pro trabalhador, o cara que xinga o sindicato também ganha. Então, é uma parte de adesão, né? Então, o tempo de correr não tem, assim, um ponto inflexível. Um ponto do tipo, eu não gosto deles, então eu não quero viver sob as regras deles. Não, não existe não viver sob a regra deles, porque eles ganham a eleição. Aí, esse ano, tem outra, né? Aí, se tá quem tá achando ruim... Mas como um processo de aprendizagem? Como um processo de aprendizagem? Será que ninguém pode dizer assim? Pô, galera, não... Qualquer um dos lados, digamos, né? Digamos. Sim. Hipoteticamente. Pô, galera, na moral, a gente tava errado aí. Bora voltar pra gasolina pra três reais aí. Por que é tão difícil, né, cara? É. É um processo de lavagem de cérebro. Eu não sei, eu sou estudante de comunicação, né? Eu sou de outra área. Essa área você lê, eu cheguei os livros de comunicação. A gente tem um domínio aí um pouquinho mais limitado. Não, não chega a ser tanto também. Mas um pouquinho melhor do que a maioria dos meus colegas de profissão. Tá, porra, galera. Principalmente se tratando de pauta social, porque, né, é uma galera que tem a sensibilidade de uma lixa de parede. Não tem nem sindicato, pra vocês terem ideia. Não tem, não, é. Não, publicitário não tem sindicato. Sindicato dos publicitários. Tem dos donos de agência. Hora a hora. Né? E ninguém se tocou. Na hora de cantar, na hora de cantar Vamos Amigo Lute, são os donos de agência. Os profissionais, não. Porque é todo mundo tirado da liberal, né? Mas, assim, é um processo de lavagem cerebral que eu ainda não consegui entender como é que isso foi feito, sacou? Porque uma coisa é fato. Precisa estudar o que foi que essa galera fez pra poder chegar nesses resultados, sacou? Porque, meu irmão, a galera é imune à crítica, véi. Não sei se você viu que teve uma matéria sobre um cara de lá do Rio de Janeiro, que é um vereador, gravando com uma criança, que ele pede pra criança falar uma frase lá, dizendo que não ia ter o que comer no dia. E aí, meu irmão, na hora que eu entrei no Instagram do cara pra ver o que a galera tava falando, tava todo mundo assim, na verdade, vai virar tona. E eu pensando, véi, tem um vídeo do cara pedindo pra uma criança falar uma frase. E a galera tava do lado dele. Então, é inacreditável, inexplicável, sacou? Mas é o lance pra... Ainda vai precisar de muitos anos pra conseguir explicar como é que isso chegou nesse resultado. Fazendo um paralelo com a história, eu enxergo muito na perspectiva das cruzadas, tá ligado? Porque quando a Europa decidiu promover as cruzadas, que era ir lá pra Jerusalém pra derrotar os árabes, parará, expulsar... Tem até um filme chamado Cruzada, que dá uma... Historicamente não é muito fiel não, mas dá pra você se divertir assistindo. E ter uma noção mais ou menos do que foi, né? Que era mesmo os caras peregrinos, véi. Os caras desciam da Europa andando até Jerusalém. Na 11? Na era... Pô, já parou pra pensar que esses caras aí... Se eu tô falando da galera que era soldado, né? Soldado pobre, né? Tipo, o cara ia andando. O rei, beleza, é de cavalo, de carruagem, parará. Mas tinha uns caras aqui andando, os caras fodidos. Ia lá pra sair na mão com um cara que ele nem sabia quem era. Que era um árabe. Tipo, aliás, o cara era um maluco aleatório que tava lá. Um Mohamed. O Mohamed tava de boa. E aí os caras começam uma guerra que leva séculos rolando. Baseado em precisamos retomar a terra de Jesus. Sendo que os reis árabes, os sultões, nunca proibiram nenhum cristão de ir em Jerusalém a rezar. E os caras entraram numa dessa e assim, movidos... Depois se descobrem os movidos por interesses econômicos, financeiros, de poder, de terra, parará. Tinha dinheiro no meio da história. Tinha, mas tipo assim, esse dinheiro tava indo pra, sei lá, 10 malucos. Enquanto que... Mas tinha lá um cara que era cristão. E que essa ideia bateu nele. E o cara foi. Tem um episódio chamado Cruzado das Crianças. Ah, rolou essa onda mesmo. Uns guris, velho, de 13, 14 anos, que tava no porto de Veneza. Resolveram que iam derrotar os árabes. Aí encostou um cara com um navio, botou os guris dentro. Chegou no Marrocos e vendeu todo mundo de escravo. Os caras lá no Camboja também tinham... Rapaz, covardia. O Quimé Vermelho também tinha uma zona dessa, né? O Quimé Vermelho também tinha uma zona dessa, né? Diz que botava criança pra identificar... Sempre, então... Traidoros porque a criança era pura, não sei o que. E aí, então, sempre os caras vão criar... E tudo isso é sustentado em narrativa, né? Sim. Então, a partir do momento que o maluco introjeta que ele tem um grande inimigo a ser derrotado... Aí, meu irmão, para poder... Falando, entrando no que você disse... Ah, como assim? Como assim? Não é isso, os caras elegem... Então vamos pra Brasília dia 21. É, viajou. Os caras elegem um herói... Nunca mais uma ditadura vermelha. Do que chote demais, né? Tá ligado? É do que chote o bagulho, porque o maluco tá ali, ele vê o moinho de vento... O moinho de vento só tá sendo moinho, moendo os grãos, fazendo a farinha pra ele... E o maluco olha pro moinho, vê um dragão e vai sair na mão com o moinho. E não interessa o que Sancho Pança diga, tá ligado? É que também vamos... Não é o dragão. Vamos pensar aqui que você ouvir conselho de uma pessoa, de um personagem chamado Sancho Pança, também fica difícil. Não passa muita credibilidade, né, velho? Então, mas aí termina que o Sancho Pança dos seguidores de Gabriel Muteiro é a gente. É. Viajou o que eu tô falando? Aí você chega lá e tenta explicar pro cara, ó, velho, não é um dragão não, é um moinho de vento. É um moinho de vento. E o moinho de vento não faz mal a ninguém. O moinho de vento, pelo contrário, ele ajuda a gente a ter um rango, pá, tá ligado? O cara, porra nenhuma, toca fogo no moinho. Aí toca fogo no moinho, não tem mais onde fazer a farinha. A farinha fica caro pra caralho. Aí ele faz assim, ó, tem outro dragão. E vai matar outro dragão. Não vai consertar o moinho que ele tocou fogo. E a gente tá nessa período aí, velho. Tem vários do Quixote aí, indo pra Brasília dia 31, derrotar a ditadura vermelha. Sabe? E não adianta você querer trocar uma ideia assim, dentro de uma lógica. Ele é uma parada que ele vai ter que perceber sozinho. É tipo aluno meu, velho. Chega pro guri e fala, Professor, você não tá estudando. Você precisa estudar mais pra poder melhorar sua nota. Aí o guri, antes de chegar na semana de prova e estudar, ele vai tentar pescar. Porque ele não quer estudar. E aí ele, o professor vai ver ele pescando, vai tomar a prova, ele vai tirar zero. Aí na outra, ele vai tentar fazer uma dupla com o guri inteligente. Aí o guri inteligente vai chegar e falar, Professor, eu fiz tudo sozinho, porque não sei quem, não fez nada. Ele vai tirar zero de novo. Aí ele vai decidir estudar no final do ano. Por quê? Porque no final do ano ele vai perceber sozinho, na recuperação, que não tem ninguém pra pescar, porque quem era bom na matéria já passou direto. Ele vai olhar assim, tem um bocado igual a ele. Ele vai falar, vou pescar de queijo, todo mundo aqui é fodido, ninguém sabe o assunto que nem eu. Aí um ou dois vão fazer assim, ó. Não, realmente. Mas ele só vai estudar na hora que ele perceber isso sozinho. E a gente tá nesse momento aí. Mas há um risco também de ele dizer que quer tomar Jerusalém. Há um risco. Tem, os caras perdem de ano. Os caras, tem vários perdem de ano. Quem nem não conhece. Ou foi o estudante que perdeu de ano. Senti que essa analogia do aluno aí, eu senti que direcionou muito pra mim. Começou bem, mas começou a ficar muito específico. Comecei a me identificar demais aí. Pô, mas eu nem sabia dessa sua faceta escolar. Eu achava que você era bom aluno. Não, não, eu era aluno que eu tinha um péssimo comportamento e boas notas. É, você quer falar qualquer coisa sobre qualquer período da história de Salvador que... Eu tô falando ele, não é porque você leu pouco não, viu, velho? Não, eu quero que vocês tragam, ó, assim, ó. Tem 60 pessoas assistindo isso aqui, entendeu? Ninguém aqui tá interessado em JJC Abra, ninguém quer saber disso. Não? A gente quer falar de fatos recentes da cidade. Boa, mas eu tenho uma história ótima em JJC Abra. Tem alguma que ele ficou nu, que ele deu show, que é engraçado? Não, existe uma ironia histórica. E se não for engraçado, eu não tenho um sonho aqui. Existe uma ironia histórica com JJC Abra. Vai lá. Conte aí. Sabe onde tem a Praça da Cruz Caída? Tô ligado. Pronto, aquela praça chama Cruz Caída porque ali tinha uma igreja que JJC Abra mandou derrubar, que era a igreja mais velha de Salvador. Era a primeira igreja da Sé. Historicamente. Era a igreja mais importante da cidade, que era a mais antiga. Sim. Ele mandou derrubar a igreja pra fazer o fim de linha do bonde, porque o bonde, segundo ele, ele tinha uma visão progressista, moderna, e a modernidade pra ele eram linhas retas. Então ele queria fazer uma linha reta da Praça da Sé até o Porto da Barra. Pronto. Perfeito. O cartesiano. Chamou o engenheiro, que foi o Uber que eu contei a história aqui. Foi ele que pensou nesse projeto. E aí, e aí o que acontece, ele quase conseguiu, porque a vinda 7 é quase uma reta mesmo ali do, 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 da Praça Castro Alves até a Vitória, até a Barra, é quase uma linha reta, né? Só tem a ladeira da Barra ali. Então ele quase conseguiu fazer isso, só não ter por causa do Mosteiro de São Bento. Sim. Que não deixaram derrubar, porque os padres tinham dinheiro com a porra, tinha o apoio da galera e não conseguiu derrubar o Mosteiro de São Bento. Mas ele fez a vinda 7, vinda 7 de setembro. É uma obra de JJ Seabra. Ele queria que tivesse o nome dele. Aí a Câmara de Deputado falou assim, não, aí já é demais. Que a gente só bota nome de rua aqui em Salvador porque a pessoa morre. Ele é? Peraí. Vou resolver. Mas aí é isso aí, repare. Aí fez a obra do bonde, né? Fez a linha reta que JJ Seabra queria, né? Show. Quando ele morreu, fizeram a baixa do sapateiro. Que ali é um rio que foi coberto. Então, a rua, né? Se você andar na baixa do sapateiro, na barroquinha ali, não é uma linha reta. É cheia de curva. Porque a rua foi construída, a pista foi construída, onde corria o rio. Ou seja, essa rua toda sinuosa, sem quase nenhuma linha reta, chama JJ Seabra. Que ironia, né? Eu achei sacanagem do cara. Poderia ser a Paralela, né? A Paralela tem um lance. A Paralela é Luiz Viana Filho, né? O nome oficial da Paralela. Mas era Luiz Viana. O filho é o engenheiro. Até porque o filho foi quem mandou fazer. E aí tava vivo. Em Salvador tem essa lei mesmo. Que você só pode virar nome de rua depois que você morrer. Aí botaram Luiz Viana. Quando o Luiz Viana Filho morreu, trocaram. Acrescentaram o filho no final. Eu acho que a gente volta pro que você perguntou no começo. Essas coisas acontecem fora daqui? A Bahia é a terra do precedente do absurdo mesmo? Eu acho. Eu acho também. Eu acho que Salvador, aproveitando que é aniversário da capital, né? Salvador, ela tem uma característica. Que eu estudando história, eu sempre percebo assim que a galera conta umas histórias bem heróicas dos seus estados, assim, de suas cidades. É sempre um bagulho de superação. A galera de São Paulo mesmo sempre conta. São Paulo era porra nenhuma. Era uma vila. Aí trouxe um monte de nordestino. E foi crescendo. E parou de... Não, e tem esse rolante de calante na boca. Os caras não gostam muito de falar da gente não. Mas adoram falar dos italianos. Sacou? Que foram pra lá e é uma galera trabalhadora. Parará. Aí, Salvador. Pai, Salvador, rapaz. Aí você começa a estudar e você vê que não tem isso, não. Salvador foi encomendada. Tomé de Souza já chegou aqui com o dinheiro, com o funcionário com a porra toda. Fez a cidade que tinha que fazer, que era uma fortaleza, que fosse a capital da colônia. Sim. Tomou uma surra dos Tupinambás várias vezes. Os Tupinambás ficaram em Itapuã quase 200 anos depois que Salvador já estava rolando. E o Itapuã era a região proibida do portuguesi. Porque chegava lá os Tupinambás, matava e comia. Comia. Os caras. Ou comia e matava. A depender da disposição do português. Aí o Tupinambás não estava rejeitando nada, ia com medo de qualquer jeito. Tipo, é. Certo? E aí você tinha uma primeira vila que deu errado, que era do Porto da Barra, a Vila Velha. Não à toa o nome do teatro é Vila Velha, porque era naquela região a primeira cidade. Tinha um português que vivia no meio dos índios, que era quase que o Relações Públicas da Coroa, que era Diogo Álvares, o famoso Caramurives. Caramurives, exatamente. Tá na hora, inclusive, de alterar o nome do cara no livro aí. Oficialmente, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Não faz sentido continuar xingando o cara desse jeito. Porra, expondo. Caramurives, expondo o cara dessa forma. Nesse mesmo processo, Salvador tinha uma praia conhecida como Praia do Corsário. Corsário, pra quem não sabe, é pirata. O governo português sabia que Salvador tinha uma praia chamada Praia do Corsário, onde os piratas vinham pra cá e negociavam diretamente com os Tupinambás. Que o Tupinambás não gostava de português, mas de francês ele estava bem. Serginho, cada vez que a gente vai... A gente vai voltando pro início da pergunta, essas coisas não acontecem fora, pô. Isso é coisa daqui, pô. E aí tudo isso vai reverberar na cultura da gente, velho. Tipo assim... Ah, beleza. A polícia não entra aqui na rua, não. É a Praia do Corsário até hoje, tá ligado? Os caras sabem que tem uma coisa errada ali acontecendo. Mas não vai lá não, porque dá muito trabalho essa briga. Eu vi uma matéria... Porque o português tinha que ir lá, tinha que brigar com o Tupinambás, tinha que brigar com o francês, tinha que... Só com a Inés, não quer saber nenhuma. Deixa lá. Essa porra aí, velho. Eu vi uma matéria uma vez, acho que foi na Record, que estava falando sobre alguma rua, alguma região aqui de Salvador, que não tinha policiamento, o policia não ia lá. Isso tem muito tempo, acho que uns 4, 5 anos. E aí... Isso é a cara da Record, provavelmente foi na Record. E aí eu lembro que a repórter falou assim, não, vamos entrevistar o delegado da região e tal. O cara falou, não, a gente consegue ir lá sim. Vamos lá, porque a PM tem total domínio da região. Aí quando foram, ela falou assim, eu quero ir também. Aí foi junto com os caras. Aí quando chegou na entrada de uma rua assim, aí a polícia virou pra ele e falou, ó moça, daqui pra frente, a gente não garante sua segurança não. Mas se você quiser ir, você vai. Acho que é melhor ficar por aqui, né? Então, essas coisas... Salvador é muito extremo, é muito diferente, velho. Não é estranho, é diferente. Então, por exemplo, o Matheus falou aí, os lugares têm esse lance de ter coisas heróicas e tal. Histórias, por exemplo, galera de Recife. O maior tubarão em linha reta da América Latina fica lá em... O maior pista. A galera do Pernambuco, de Recife, adora ficar rivalizando com a gente. Na Olimpíada, porque a gente nunca entrou. Eu nunca entrei. Você se importa com o que tá acontecendo? Eu não tô nem aí, meu irmão. Aí, tipo assim, você até tweetou isso ontem. Apareceu um tubarão no porto, não vai demorar aparecer uma pessoa de lá. Vai dizer que tubarão mesmo tem Recife. Aqui tem peixe grande. Aqui tem peixe grande. Come surfista, entendeu? Tubarão que bota pra fuder mesmo, invazia a praia. Botam os argumentos assim, perderam quantas pernas aí? É. Aqui perde direto. Recife tem tubarão de facção, viado. Tubarão pesado, tubarão que anda armado. E o pior de tudo que não foi tubarão, foi peixe boi, velho. E hoje pega... Isso que eu queria saber. Foi um peixe boi? Não foi. Um peixe boi. Então, nós temos que... Caraca, o pessoal achando que era um grande predador, era só o Gedel dando uma nadada. Olha, repare. 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 Então, aí nós temos que realmente deixar esse... Temos que... Como é que se diz isso? Temos que dar razão aos pernambucanos mesmo. É. É. Era um peixe boi. Se tratando de tubarão, eles ganharam. Mas as coisas que Pernambuco tem de muito boa, são muito boas mesmo. Não, e eu falei outra coisa com o Márcio aqui. Eu nunca vi o baiano querendo competir com o pernambucano em fazer bolo de rolo. É. E nunca vi ninguém chegar aqui no Carnaval de Salvador e querer meter um boneco de Olinda. Não, tem outra coisa assim. Esse bagulho, tá ligado? Eu falei com o Márcio ontem aqui. Eles se orgulham de ter. Já me disseram isso algumas. Nós temos a maior quantidade de bonecos de Olinda do mundo. O que é que eu faço com isso, com essa informação, velho? Não, mas tá certo. A gente tem a maior quantidade de baiano. De baiana também, de venda na Carajé. Eu falei ontem com o Márcio Short. Ontem com o Márcio Short eu falei de uma coisa muito legal que tem em Recife. Que eles têm, às vezes o povo pernambucano, no dia a dia assim, eles têm uma atitude de proteger a cultura deles muito mais presente, assim, muito mais perceptível. Isso é uma coisa legal. É uma galera... Aliás, dentro dessa zoeira que a gente tá fazendo aqui com o Recifense, você consegue perceber que existe uma questão aí do bairrismo dele, do orgulho de ser pernambucano, do orgulho de ser Recifense. Sim, sim, que é admirável. Que é muito forte mesmo, que é do tipo assim... Capa nóis, velho. Os caras defenderem frevo, do jeito que eles defendem. Com todo o lance de... Rapaz, eu passei uma virada cultural lá, velho. Eu voltei deprimido. Com todo o lance midiático, né? Que os outros ritmos musicais impõem do funk, do sertanejo, etc. De empurrar mesmo. Sim. E os caras tão lá ouvindo frevo, e se foda, todo mundo acha isso foda, tá ligado? A música de lá mesmo, eles têm uma percepção muito mais definida disso, assim, e não é... Porque a gente, de alguma forma, muito louca, aí vem o precedente do absurdo na Bahia. Vamos ser... Vamos nos... Vamos trazer vários aqui. Vamos nos balizar nessa questão, que eu acho que é positiva lá do Recifense, pra podermos fazer uma análise sobre essa condição do absurdo, do precedente do absurdo, que é uma condição sine qua non do bairro. Vamos lá. De onde é que você tira essas palavras aí? Rapaz, é porque eu li... Você leu quantos livros? Eu li... Três. Dois, na vida toda. Eu acho que eu li um a mais. Eu tenho certeza. É que o livro a mais que você leu foi o dicionário. Exatamente. Por exemplo, a gente tem uma onda aqui, falando, por exemplo, de cultura. A gente vai falar mais de música, mas de uma forma geral da cultura. A gente... O baiano tem uma coisa massa. É muito louco falar sobre isso, porque a gente não tem medo, por exemplo, no carnaval de tocar qualquer coisa. Aparece qualquer coisa, a gente acha tudo bonito. A gente acha que é uma condição cosmopolita misturar tudo e aceitar e tal. Beleza. Mas isso acabou criando certas distorções no mercado da música baiana. E até o Luciano Matos vai vir aqui também para falar sobre isso, porque ele lançou um livro contando dessa saga de Daniela Mercury. A gente está super ansioso para ele vir aqui. E é uma investigação que a gente já vem fazendo aqui que tem a ver com essa condição identitária do baiano. Acho que é legal a gente falar sobre isso. Mas, por alguma razão, a gente... O Axé virou um... Alguém pergunta assim, o que é cinema novo? O cara fala, rapaz, cinema novo é quando o Glauber Rocha chegou no Rio de Janeiro. O que é Axé? O Axé é quando a ditadura do Recôncavo se estabeleceu no Brasil todo, durante um tempo. Esse modelo de carnaval baiano, que era um modelo secundário até... O modelo vigente de carnaval do Brasil era o carnaval do Rio. Sim. Mas aí, num determinado momento da explosão do Axé... Virou o jogo. Virou o jogo. Então, a gente tinha, por exemplo, o Chiclete tinha... Eu me lembro de uma reportagem da Veja, sei lá, no final da década de 90, começo dos anos 2000, 21 franquias de bloco, 20 e tantas franquias de bloco no Brasil todo. Então, você ia para Fortaleza e a festa de Fortaleza era feita pelos artistas baianos. Isso também não é uma coisa muito fácil de digerir filosoficamente. Porque a galera chegava e tomava cena de assalto, assim, tipo... Não tinha, talvez, essa coisa do Recife. O Axé já fez o que o funk e o sertanejo faziam. Estão fazendo hoje. Exatamente. Mais ainda. Você não acha louco a galera que, tipo, bota chapéu aqui na praia, porra, da barra onde aparece peixe boi, botar um chapéu de sertanejo e ficar... É meio assim... É meio louco mesmo. E não ter outra expressão artística, porque fica tudo nos guetos ali, você tem grandes valores, mas que não aparece nada, só fica só... É meio uma... Vocês não acham? Fala aí. Eu acho isso. Eu concordo com você, mas eu acho também que a gente tem uma questão... Mas minha crítica aí, hein? Corte. Hora do corte aí. Atenção. Hora de... Anota aí a minutagem. Você que vai para a manifestação dia 31 de maio ou se você está vendo a gente... Hora do corte. Do Recife. Não, mas aí vai na crítica. Eu desci a cadeira aqui. Só apareceu em cena não, né? Me perdi completamente no raciocínio, acompanha a Rihanna aqui do... Parecendo a popularidade do presidente. Cadê a cerveja, amigo? Aquele humor político. Mas aí... Mas aí o que acontece? Eu até estive em um outro podcast e não vou falar o nome porque, né? Enfim. Pode falar. Mas que eu não lembro o nome exato. Na dúvida fala, foi o Tapioca. Não, não foi não. O Tapioca é massa. Mas foi no... É um dos podcasts lá do site de Bocão. Do B News. Né? Pode dizer. Eu não lembro o nome agora porque tem vários, tá ligado? Ah, tá. Uma coisa... É que eu estou falando... Eu não estou falando de sacanagem, não. Sim. É porque tem um bocado mesmo. Eu não lembro direito qual que eu fui. Mas é o que fala de mídia, entretenimento, por aí vai. É vinculado no site do Bocão News. Lá agora tem vários podcasts, né? Eu não lembro exatamente o nome. Mas enfim. E aí o cara fez uma pergunta pra mim sobre o stand-up baiano. Sim. Falando assim, meio que dando papo de que, tipo assim, a gente não... Não aparece o suficiente, né? A gente não... Tipo, ele fala assim. Ele falou assim, tipo, ah, são artistas ótimos. Você, Thiago Banha, João Pimenta, Jô do Matheus, Donley Carvalho, Júnior Brandão. Renato Laurentino. Vocês são ótimos. Mas eu não acho que vocês tenham a exposição que vocês merecem. Aí eu falei, pô, Negão, você trabalha num veículo de mídia de massa. Você me acha... Brenda Viana, podcast Disse Me Disse, Guente. Aí, ó. Obrigado, Brenda. É o Disse Me Disse. Aí eu falei com ele, pô, você trabalha num veículo de massa. Em um portal de notícias. Por que que não tem notícia do podcast aqui? Ou do stand-up baiano aqui? Mas aí eu falei assim, mas não cita isso como uma cobrança, não. Mas, tipo assim, não tem aqui, mas não tem lugar nenhum também, não. E você sente falta disso, você como profissional de entretenimento. Sente falta disso. Sabe o que eu tô falando? E aí você... A gente já detectou isso aqui, né, Carlos? Quer falar sobre isso, Carlos, também? A gente já detectou isso. Aí a mídia chega, tipo assim... Quer dizer, você tem um profissional que poderia estar escrevendo sobre isso, publicando sobre isso, mas que o cara não consegue publicar. Aí ele gostaria de ver isso, talvez, em outros veículos, já que no veículo que ele trabalha ele não consegue promover essa discussão, não consegue promover esses artistas. Do mesmo jeito que o cara percebe isso pro stand-up, você tem isso em todas as áreas artísticas, né? É uma exposição de um grande fotógrafo que a gente não fica sabendo. É um grande pintor que faz lá, bota seus quadros em algum lugar e a gente não sabe onde é que tava pra poder ver. São grandes músicos que criam ritmos, que promovem ações nas suas comunidades, inovam, criam e que não tocam em lugar nenhum. Porque a gente ainda tá na mídia viciada da época do Axé. Tem uma cena, inclusive, de músicos que estão surgindo aqui, já tem um tempo. Vamos colocar aqui o maior expoente hoje é a banda Tocha, tá ligado? Tem uma galera produzindo, que eu acho que já tá na hora de dar um nome pra esse gênero, sacou? Não sei se já deram, posso também estar falando uma besteira. É o Pagotrap, é verdade, o Pagotrap. Mas ainda não apareceu realmente. É, ainda não tá. Se ligou? Mas é isso, tem uma galera que toca no Bombar, que é uma casa que tem no Rio Vermelho. Meu irmão, que fica 200 pessoas do lado de fora. Inclusive o seguinte, uma casa belíssima que tem no Rio Vermelho, administrada de forma ímpar pro Murilo Ema. É, que é produtor do Vatapá Comedy Club, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Só pra apontar esse rapaz aí que tem feito um trabalho assim belíssimo. Tem uma galera que toca lá, tem uma banda chamada Sistema Pagotrap. Meu irmão, os caras arrebentam, dá gente pra caramba, gente que não consegue comprar ingressos. Mas sai aonde? Em lugar nenhum. Só que aí que tá o lance. Se os artistas hoje ficarem esperando que a mídia espontânea divulgue o trampo deles, a gente não vai pra lugar nenhum, meu irmão. Hoje, felizmente, nós que fazemos stand-up, a gente tem um grupo e tal, a gente tem a condição de lotar os nossos shows sem depender disso. E o mais curioso é que tem acontecido um processo inverso, que é esse tipo de mídia, esse tipo de veículo precisando dessa galera pra poder gerar audiência e gerar conteúdo pra outras plataformas através desses artistas que não estão aparecendo nesses lugares, entendeu? Então, assim, acho que isso é muito curioso. O cara sabe que você existe, o cara sabe que você tá produzindo, ele sabe a qualidade da sua produção. Aí ele olha pra sua cara e pergunta, por que você não tá aparecendo? Ô amigo, é você que tem que me dizer. É isso. Tá ligado? É isso que a gente ainda tem que, tipo assim, a gente vai lançar um show, né? Vou fazer um show. Vou fazer um show solo. Eu sei que eu vou ter que contratar uma assessoria de imprensa. Foda. Foda. Não posso contratar, tipo assim, um brother jornalista pra fazer isso. Porque se eu contratar um brother jornalista, meus releases vão bater na mídia tradicional e não vão ser vinculados. Então eu preciso contratar um assessor grande que tenha acesso, que tenha contato, pra poder as pessoas ficarem saindo do meu show. Ao mesmo tempo que artistas altamente consagrados, que talvez nem precisassem aparecer tanto, o cara dá um espirro. Pau. Vira notícia. Em tudo quanto é lugar. Então assim, talvez desse pra dividir esse espaço. Mas a galera, infelizmente, não sei. E aí são interesses que eu não conheço o mercado da... Pra vocês começarem a lotar o show, foi quanto tempo assim? Do primeiro até... Cara, eu comecei a fazer stand-up antes de Matheus. Então eu peguei a pior fase. Eu acho que... Eu não sei se alguma cena artística daqui de Salvador já viveu algo parecido com o que teve com o stand-up aqui. Porque a gente era desrespeitado em todos os níveis que você imaginar. O stand-up já ficou, já teve pra acabar várias vezes. Não, teve ano que a gente faz... Eu fiz quatro shows. No ano. E não tinha como você ficar bom assim, sabe? São shows, são aparições. É. Aparições. Tem fantasma que apareceu mais do que manha. A gente teve show que foi vendido um monte de ingressos. Aí chegou no dia, o cara botou uma banda sem avisar. E aí o cachê, que ele tinha negociado a portaria toda pra gente, pagou a banda. E cada um ficou com 50 contos. Esse começo era que ano? Isso era 2012, 2013, por ali. Então a gente pegou... Ah não, acho que... É, essa fase. A gente pegou uma fase muito ruim. Aí o Vatapá, que hoje é o maior produto que a gente tem de stand-up em Salvador, ele surge em 2015, eu acho? 2016? Por ali. 2016, é. Que ele surge como um coletivo pra todo mundo se apresentar. Porque tinha uma casa aqui que tinha aberto as portas pra gente e falou, ó, a gente pode botar o show de vocês aí. Era sábado, que era um horário nobre, que a gente não conseguia, em hipótese alguma, um sábado pra poder se apresentar. Toda vez que aparecia uma proposta de show, tipo assim, não, vocês podem fazer o show aqui quinta-feira, meio-dia. O que vocês acham de segunda-feira, uma e meia da tarde, sacou? Pega aquela galera ali que tá voltando do almoço. Era nessas condições. A gente conseguiu essa casa e todo mundo se apresentava lá. Então tinha um show que eu não fazia, que Matheus não fazia. Aí de lá, nós fomos pro teatro. Nossa primeira tentativa. Porque foi pro Itéria U. Não, a gente... Não, a gente foi pro Teatro Eva Rez. Foi pro Eva Rez. Foi um teatro que eu fiquei muito triste quando a gente fez o show. Foi pra Eva Rez em todos esses títulos, porque Eva Rez já morreu, a senhora. E o teatro. E o teatro também acabou. A gente foi pra lá, que achou uma produtora chamada Plano A. Vale até mencionar o nome da produtora. Os caras apostaram no produto. Pra época, a gente conseguia colocar, sei lá, quando ia muito bem, dava 70 pessoas, 80 pessoas. Mas era um teatro que cabia 200, né? Sim. Aí eu peguei o telefone, a gente começou a viajar, começou a ir pro interior. E aí a gente começou a formar um grupo baseado em quem tá mais interessado em correr atrás. E curiosamente, geralmente eram as mesmas pessoas. Na época, era o Matheus e o Lucas Karazek, que é um brother que hoje tá em São Paulo. O Vatapalha já teve algumas formações, inclusive. Até chegar hoje, né? Que é o Megazord perfeito. Hoje é foda. Hoje é só pra rede vermelho. Aí depois disso, a gente volta pro Ivarés de novo, faz mais uma temporada, que dá certo, né? Isso já é o quê? 2017, eu acho. 2018. Já dá certo. Mais de 100 pessoas por sessão. Tipo, quase sempre conseguindo lotar o teatro. Já dá um lucro. Tipo, chupa, Anitta. É, não, já tá. Mas se não fosse a pandemia, a viada do Tia Anitta acerta era nós. Já dá lucro, já sabe? Tudo pago. Ah, é um grupo, o Vatapalha é um grupo que se você somar as redes sociais de todo mundo, dá mais de um milhão de pessoas e a gente só faz show independente, irmão. Você sabe que teve artista. A gente, eu vou falar olhando pra câmera, não existe uma empresa em Salvador que um dia resolveu botar dinheiro no nosso show. Não tem. Muito louco. Todos os nossos shows são independentes. Mas eu falei esse negócio, eu fiz essa brincadeira com a Anitta, mas já teve artista do reggae daqui da Bahia que falou, ó, depois de Bob Marley sou eu. É, né? Não posso citar não. É uma questão de autoestima, né, Sérgio? De autoestima da pessoa, é importante também a pessoa ter isso, né? Nem manual que engano. Não, eu ouvi de um cara também, essa foi, não, vocês tem que botar num sketch também, né, Sérgio? O cara fala assim, rapaz, porra, bicho, eu vi isso de um produtor. Ó, não tem nada a ver com o artista que eu vou citar aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, faça o recorte direito. Ó o corte. Imagina, o cara tem que brigar com o produtor dele. Rapaz! Vai dizer, olha, você faz o corte, imagina a gente, o cara conhece o caráter da equipe que trabalha com ele. Rapaz, eu ouvi o cara falar assim, velho, porra, tô pensando aqui na minha cabeça aqui, bicho, trazer Rolling Stones, bicho, pra abrir pra Ivete. Porra, bicho, vai ser foda. É isso mesmo. Parece parte do absurdo também que rola aqui. Acho foda isso, acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso esse gato. Você então iria assistir na abertura do Sr. Divert. Esse alto gana, eu acho de foder. Mas é, porque é isso que faz, por exemplo, o artista daqui, as vezes, tá no festival e tocar pra 10 pessoas. Ah, sim. Porque o maluco chega pro ladrão e faz assim, ó, você vai fechar o festival. O cara faz, é mesmo, o cara faz, é você, irmão. Aí antes toca Rolling Stones e Red Hot Chili Peppa, tá ligado? Aí depois vem esse filho de Jorge. Vai tá com a gente amanhã, filho de Jorge. Aí, ó, esse cara foda. Aí, tipo assim... Vocês sabem que eu tô passando por isso essa semana, bicho? Se o maluco foi inocente, o cara faz o quê? Desgraça, deixa comigo que eu vou fechar a porra. Porra, vou... Aí as atrasões retadas mesmo, toca. O golai faz assim, ó. É, já vi. Quem eu queria ver. Caraca, deixa eu contar um negócio pra você. Você acredita que me fizeram uma proposta dessa semana, cara? Pra você o quê? Fechar um festival depois de Anitta? Foi, velho. Adão depois de Anitta? Não, depois de Anitta não. Mas uma proposta tipo assim, porra, vocês vão fechar. Eu já vi. Aí você foi olhar o... O line-up, né, Pernet? Não, mas... Mas meio a lógica que, tipo... Porra, bicho. Velho, tô com oportunidade pra você ficar rico. Tipo assim, sabe? Caraca, arrasta pra cima que eu vou te ensinar. É, arrasta pra cima que eu vou te ensinar. Mas, ó, pelo menos o Serginho da Adão já tá na vantagem da gente, né? Já tem pessoa que quer não roubar ele. É, a gente tá procurando essa pessoa. A gente não tem nem essa pessoa que quer roubar. A gente já apareceu ainda. Você quer me dizer, então, que eu devo estar feliz? Tenho que ficar feliz. Obviamente, você virou já. No comparativo com o stand-up baiano, o rec tá muito na frente. Marcos Costa. Em Salvador, funcionária. Damos mais valor a Ivete que a Rolling Stone. Funcionaria, no caso. Ah, funcionaria. Ah, tá. Boa, Marcos. Marcos ia ter Marcos e mais 25 no show de Ivete ali assistindo. O Bel do chiclete, quando o Carlinhos Brau tomou aquela latada, ele falou, rapaz, se fosse eu ali, seria diferente. Bel falou. Fosse eu ali... Porque ele ia procurar quem rumou a lata nele, ia cair dentro e o Carlinhos Brau ficou quieto. Não, mas foi aí que o Carlinhos Brau apareceu pro mundo. Ou então... É, isso é muito louco, viu? Isso é muito louco. Por exemplo, o negócio do Tabéfi, do Quasimorro. Do Will. A tapa. A tapa. A tapa. Vamos, né? Vamos baianizar o negócio. A tapa, por exemplo. Eu não sei mais nada do Oscar. Só a tapa. O Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator, mim. Eu queria... Tá ligado o Will Smith? Foi o melhor ator do ano. Ele ganhou o Oscar de melhor ator. E a galera só fala que ele deu uma broca no maluco. Mas infelizmente isso aí é o reflexo, é o... Ia ser isso. Entendeu? A partir do momento que ele... Deu a tapa. Deu a tapa, meu irmão. Tudo ali foi ignorado completamente. E o que... Eu sou fã dos dois, né? Dele e de Chris Rock. Eu acho que Chris Rock é um dos maiores comediantes stand-up de todos os tempos. Não é da atualidade. De todos os tempos. Coisa massa pra vocês me dizerem aqui. E tipo assim... Porra... Nenhum dos dois mereciam ter isso na carreira, sacou? Nem Will e nem Chris Rock. E tipo assim... Eu vi a galera falando de Chris Rock como se ele fosse um merda. Como se ele fosse... Ah, esse cara é um merda. É, tipo... O que esse cara já fez? O que esse cara já brigou por causa da luta racial? Dos direitos dos negros americanos lá? A galera não tem noção, sacou? Eu vi um monte de recortezinho de coisa. É, a galera meio que demonizou ele. Só pra galera se ligar. Chris Rock é o Chris de todo mundo. Odeio o Chris que você assiste todo dia almoçando. Exatamente. É o... E não é só assim. Não é que aquele guri... É ele... Ele escreveu a série. Ele narra a série. Ele produziu a série. Exatamente. Ele narra a série. E ele empregou aquele elenco preto todo. O cara meteu uma série na TV aberta norte-americana com um elenco negro. E onde todos os brancos são racistas que aparecem. Tá bom? O cara meteu isso na TV aberta, velho. Também é assim. Não é um cara que... Desprezível. Um artista que não deva ser... Não tô dizendo com isso que a piada que ele fez com a esposa de Will Smith... Insensível pra caramba. Tá ligado? Foi escroto. Mas também não é um cara que só tem erro na carreira. Pelo contrário, ele é muito mais acertado do que errou, tá ligado? Mas é exatamente isso que a gente tá falando. Por exemplo, no caso de Carlinhos Brown... Ele apareceu pro mundo daquele jeito. Mas ele apareceu ficando nu ou no dia que ele tomou a lata? Não, foi no dia da lata. Acho que tem debate aí. Não, porque o nu foi aqui. Mas aqui era o maior carnaval do mundo já. Sim, sim. Entendeu? Mas a lata realmente... Foi no Rock in Rio, pô. A lata foi mundial. Mas o carnaval é maior que o Rock in Rio? Porque pra mim é. Pra alguém tem dúvida disso? Pra você, com certeza. Pra Márcio aqui que falou que Ivete é maior que Rolling Stone também. Não, ele disse assim que na Bahia funcionaria porque... Ele curte mais Ivete. Ele tá na onda também. Com certeza pra Márcio. Tá no hype. Tá no hype legal. Pra mim, o divisor de águas aí pra medir a qualidade de um artista, né? Esses internacionais, é o seguinte. Ah, o Rolling Stones é bom, né? Beleza. Quantos anos aquele coroa lá tem? Deve ter uns 70 e pouco. E 5 no mínimo. Bote ele e Bel Marques em cima de um trio e veja quem termina vivo. Quem termina vivo. Bel Marques é muito maior que Mick Jagger. Então o Rolling Stones tem que abrir pro chiclete também. Porque se botar Bel Marques e ele num palco, os dois vão fazer o show. Ou seja, tá aparelho ali. Bote os dois no trio elétrico pra ver. Os dois jogando no palco, vamos dizer que é o campo de Mick Jagger, certo? Vamos lá. Ah, ele ganha ali porque ganhou dois pontos a mais. Bota no trio. Pra ver se ele sai ali da barra e chega no Morro do Gato vivo. O trio é muito específico. Meu irmão, cada um joga no seu campo. Eu aposto que Bel no Rock in Rio da vida, ele arrebenta. Mas o Rolling Stones no trio elétrico não vira. O artista de carnaval baiano é igual a seleção da Bolívia no futebol. A Bolívia no nível do mar é ali, joga bola. Na hora que vai jogar a porra lá em La Paz, todo mundo vê bicho. Seleção nenhuma chega lá e dá um pau na Bolívia, tá ligado? A Bolívia com o Marcelo Moreno, centroavante do Cruzeiro na Série B. Que foi centroavante do Vitória também, na Série B também. Tá ligado? Aí você, Marcelo Moreno lá com 400 anos, vai lá e faz dois gols de cabeça. E a Argentina vê bicho, o Brasil se atrapalha. É a mesma coisa, o trio elétrico é o arra de efeito. É a altitude do futebol. Subiu a audiência aqui, vamos continuar falando de carnaval aí. Falando mal dos gringos. Fala mal dos gringos aí, hein? Rolling Stones aí, ó. Se botar o Rolling Stones no trio, tem que ir a Samu junto. É, aí você pensa, porque vai ter briga? Não, pra poder pegar os integrantes da banda, pô. Eu acho que os caras não chegam no camarote do bocão, pô. Sérgio, você já tocou em trio elétrico? Muito. Carnaval? Muito. E aí jogava mesmo... Como foi a primeira experiência, Sérgio? O desespero pra acabar bateu com quanto tempo, assim? 20 minutos? O repertório acabou por onde ali? Morro do Gato? Não, porque a gente também só fecha. A gente é tão foda que todo mundo abre pra gente, a gente aí toca às 5 da manhã. E aí o trio vai mais ligeiro, né? Ah, não tem ninguém, pô. Só tem a galera limpando a rua. E não raro tem um destacamento da polícia militar puxando o trio pela corda. Vamos pra acabar logo essa porra, porra de reggae. Então o reggae quando passa faz o circuito todo em 20 minutos, né? Rapaz, você acredita que a gente fez, a gente fez, saiu na barra 6 da manhã com o Charlie Brown em cima do trio com a gente? O Charlie Brown Jr., o Chorão? O Charlie Brown Jr. Chucupá, chucupé, chucupá, chucupá, chucupá. E não tinha mais ninguém, velho, na rua. Oxente. Por quê? A gente é que fecha, porra. Os caras é o barril, porra. Todo mundo abriu pra gente, todo mundo. Sabe o que é isso aí? A gente chama isso aí, Sérgio, de show pra matar cachê. A gente faz muito isso. É evento corporativo. Você não percebeu uma semelhança? E a RV nem paga. E a RV nem paga. Então carnaval rola aquela, não rola aquela fita não, dos caras pagarem só na Semana Santa? Chegou uma pergunta ali. Gabriela Anastácio, como vai ser esse primeiro carnaval pós-pandemia? Vamos elucubrar. Rapaz, maluquíssimo. Gabriela, vai ter que botar por baixo aí. Salvador tem que inaugurar por baixo três emergências. É, umas policlínica boas. Tem que ter no mínimo mais umas oito UPA na cidade. Eu acho que a única solução aí é estender o carnaval por mais tempo. Eu não sei nem se a boca de fumo de Salvador tem estrutura pra receber um evento desse forte. Como é que vai ser essa produção de lolol? Pra atender essa demanda, né? Se vai ter insulsa. Se vai ter insulsa. A galera da televisão reclamando. Pô, bicho, aqui o governo não ajuda a gente. É, pô. Galera reclamando os turistas revoltados no Camargo de Salvador. Rapaz, não tem droga. O traficante quer que eu faça o quê? Desgraça. E aquela briga assim de fornecedor e comprar tudo. Eu vi alguém que falou assim, ah, não teve carnaval, mas tá tendo Lulapalooza. Falei, pô, peraí, meu irmão. Que comparação é essa? O Lulapalooza todo tinha 100 mil pessoas. Oxente, o carnaval é 2 milhões por dia, se for pegar todos os circuitos. Então, por dia no Lulapalooza entraram 100 mil pessoas. Tipo assim, a lotação daquele espaço ali. Eram 100 mil pessoas. E eram 4 palcos, eu acho. São palcos, vilas e não sei o quê. Enfim, tudo ali. Tinha 100 mil cabeças. Tipo assim, 100 mil ingressos, tá ligado? Que esgotado, né? Então, entre a galera que... Não dá uma pipoca de canário. Não dá. O canário, tem uma pipoca dele que parece que tem 1 milhão de pessoas. Segundo ele. Mas também, não vamos aqui dizer que o canário tá errado. E a polícia militar falou que tinha 4 mil e 5. Não, mas é o trio ne anda. O trio ne anda, pô. A polícia militar tinha 15 mil elementos. Segundo a polícia militar, né? É isso mesmo. Mas não tem como, pô. Cara, o carnaval é diferente de qualquer coisa. Carnaval de Salvador, irmão, só sabe quando vier. É. No tempo de correr, não. Aí eu... Brida Aragão, não tem método contraceptivo suficiente que evite a chuva de menino em novembro. Nossa senhora, imagina a quantidade de escorpiano nascendo em novembro derivado do carnaval. Por isso que Salvador tem esse sexapio. Porque aqui nasce muita gente de escorpião. Eu sou de escorpião. Que a pessoa dá no carnaval. Aí faz o menino, ali nessa época de fevereiro, março. O menino vai nascer em novembro. Quem nasce em novembro é escorpião. Eu sou de escorpião. Aí sai de Salvador, então. É uma cidade sensual e venenosa. É isso. Marra, rapaz. Eu acho que eu encontrei... Eu acho que eu encontrei... Filhos do carnaval. O que é que fazer essa série? Filhos do carnaval. Encontrei uma excelente definição pra mim aí. Sensual e venenoso. Vou colocar no Tinder isso. Boa, manhã. Atualiza agora aí pra ver se vai dar like. Vou colocar, vou colocar no Tinder. Vai fazer live mesmo? Vai fazer live mesmo? Vai fazer live mesmo? Tem tempo real aí de banho atualizando o Tinder. Vou colocar sensual. Inclusive, Brida Aragão aí. Brida Aragão é da nova geração do stand-up baiano. Sim. Ótima comediante aí. Cada dia melhorando aí. Sensacional. Um abraço pra Brida. Vem aqui ver a gente, Brida. Vem aqui pra gente conversar um pouquinho. Vem aqui. Traz as meninas do stand-up, pô. Renata Laurentino, Camila Júlia, Brida Aragão, Aline França. Se estiver perto, vem logo agora que a gente já volta aqui agora. Pega um Uber aí que Bill paga. Pega um Uber aí que Bill paga. Juliane Cajaíba. Banha fazendo a propaganda. Eu sou de escorpião. Não, mas isso não foi uma propaganda. Eu não sei qual é a vantagem de ser de escorpião, não. Não sei, não. Quem é de escorpião tem fama que a madeira é segura. Eu não quero essa fama, não, porque gerar expectativa nos outros não é bom, não. É melhor não prometer nada. Mas você é de escorpião? Eu sou de escorpião. Sou do dia 16 de novembro. Já deu certo. Ana Paula Borges. Tiago tá solteiro? Aí, banha. A porra funcionando. Deixa eu ver a foto ali. Quem é? Ana Paula Borges. Ô, gente, rapaz. Manda um direct no Instagram, Paulinha. Manda uma pergunta aí sobre a cidade, rapaz. Manda aí currículo. Manda aí currículo, rapaz. Vamos conversar sobre Salvador, rapaz. Ô, gente. É perigoso, rapaz. É perigoso. Só pra eu tirar uma dúvida aqui. Vocês que sabem muito sobre essas contas aí. Quem é a Ariano que nasceu em dia 27 de março? Foi feito quando? Nove meses antes. É relaxado aí. A conta no São João. É por aí, deve ter sido, né? É maço? É, pô. Eu fiz aniversário ontem. É, isso mesmo. São João. Sérgio foi concebido junto de uma fogueira, soltando o traque de maço. Cada vez que os pais de Sérgio viravam, fazia trá, 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 trá. Ao som de virgílio. Empolgou aqui, viu? Aqui empolgou. Estamos bem, estamos bem. Estamos bem. Pega um pano, por favor, Billy. É o licor, rapaz. É o licor, boa cabeça. Virou, virou aqui o negócio em mídia. É uma coisa que Salvador não tem. Precedente, São João. É, eu acho São João. São João de Salvador dá errado. Eu acho peco. Peco, peco. É, porque a gente tem muito essa tradição também de a gente voltar para a raiz. Por voltar. Gostoso do São João na Bahia, você tem que ir para a cidade do interior. É onde o São João presta. Que inclusive é um evento muito maior, se você pegar o Nordeste todo, né? Ah, não. A festa nordestina é o São João. Porque você, tipo, todos os estados do Nordeste tem festa de São João, né? Mas aí tem um detalhe que Salvador tá cagando pro resto do Nordeste. Sim, mas... A gente não reivindica o forró, a gente não tá nem aí. Você já reparou isso? Eu vou mais longe. Porque o forró de Salvador tá... Que porra de forró. Ih, negócio de... Peraí, chusseca aqui. Eu vou mais longe. Salvador está cagando pro resto do Brasil. Porque eu já vi vários artistas... Eu gosto muito de já assistir entrevista, né? Sim. Já vi vários artistas da música falando assim, ó. Eu sei que minha música pegou quando ela toca Salvador. Quando eu tenho um show na Bahia. Porque os caras realmente acham, tipo, a galera de outros mercados, vamos dizer assim. A galera que tem sua carreira formada no Rio, em São Paulo, em Goiás. Que são polos, né? De músicas nacionais, etc. Goiás, muito impressionantemente, mas hoje é a capital da música no Brasil. Então a galera que vem desses mercados, né? Que vem desses estados. Goiânia, né? Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo. Eles têm esse lance de falar assim, porra, consegui lotar um show em Salvador. Então, o bagulho virou. Agora eu tô grande. Então eu acho que vem muito por causa do baiano ter esse lance de tipo assim. Ah, se foda mesmo que você... É, aqui também tem um lance de galera... O baiano é o fanista, por natureza. É, a galera recebe o... É o fanista, eu vou mais longe. E tem motivos pra isso. Entendeu? É o fanista e tem motivos pra isso. Eu sou baiano, mereci. Eu gosto do... Eu sou baiano, modéstia à parte. Eu adoro essa frase. Adoro isso. Baiano não nasce, baiano estraga. É, esse lance é o fanista, baiano. Ah, tem que ser, né, irmão? Tem que ser. É, porque quando você faz isso, você não desvaloriza necessariamente o outro, né? Não, mas pronto. Eu gosto quando eu falo assim, que o baiano... A Bahia, ela meio que nega a cultura nordestina. Eu acho que a Bahia nega a cultura brasileira. A Bahia é a Bahia. A Bahia é tipo... A gente tem um lance muito próprio de se ver, de se entender e de ter autoestima. Do lance de realmente achar, e eu não acho que é só uma impressão, que o material cultural gerado nesse estado é todo gigantesco. Sim. É todo maravilhoso. Tipo, você quer pintor, aqui tem os pintores, foda. Quer cantor. Músico, tem músico foda. Quer ator. Ator, tá ligado? Aí, do nada, você vê assim, sei lá, os atores do Rio e São Paulo têm toda uma geração malhação. Então, tem sempre jovens atores, jovens artistas, né? Nas novelas da Globo, que são caidocas e paulistas e que fazem todo, vamos dizer, toda a divisão de base da Globo. O cara desde novinho, com 20 anos, o cara tá ali e vai até virar o grande novela, né? Aí, a Bahia, do nada, mete um opaiô e, de vez, é Lázaro Ramos e Wagner Moura. De vez assim, ó, na violência logo. E Érico Braz. Sem considerar. Sem respeito nenhum pela malhação. Você entendeu? É tipo assim, do nada. É do nada, mano. Os caras eram desconhecidos. Quer dizer, eram conhecidos aqui. Sim. A cena artística baiana valorizava eles. Tanto valorizava que colocou nessa superprodução do cinema baiano, que foi o paiô, né? Mas na hora que os caras chegam assim, aí Lázaro Ramos vai fazer uma novela. E ele vira o grande arte da novela. E Wagner Moura vai fazer outra e Wagner Moura vira o arte da novela. É. E os caras vão fazer filme e os filmes são fodas. E do nada, quem foi pra Netflix, pra Hollywood, foi Wagner Moura. Não foi nenhum menino de imaginação. É, isso é muito louco. Eu acho esse movimento do artista baiano é maravilhoso, sacou? Você vê o, sei lá, a gente não tinha rap, né? Aí aparece Baco. Tipo, não é um rapper que foi lá e toca com os caras. Não, ele levou daqui. Aparece um rapper baiano e o cara vira um dos maiores rappers do Brasil. Isso tá acontecendo no stand-up também, né? Sim. Que a gente não tinha um representante lá. Do nada, aparece João e Jordan. Pou. Aí os caras ficam, porra... Ninguém sabia que era João e o João foi pro Porta dos Fundos. A verdade, você sabe que eu já pensei muito sobre isso. Ninguém sabia, lógico, quando eu falo que ninguém sabia... Do ponto de vista de exposição nacional. Sim, eu gosto de chamar de o eixo. O eixo? É, que é o eixo sudeste. Porra, mas aí... Há uma irremediável associação com o eixo. Inclusive, essa semana... Aí foi impressão sua, Sérgio. Eu não quis dizer isso. Inclusive, essa semana, Daniel falou de João. Pô, chama o João, não foi, Sérgio? Mandou pra mim como... Tem que chamar, tem que chamar. Chama o João, é verdade. Chama o João e pede pra ele contar as histórias do pai dele. Daniel Ferreira. Matheus... Deixa eu falar uma coisa aqui, bem interessante. O Sampaio Sabores acabou de dizer que... Vou mandar uma batata frita pros caras que os caras são... Mande, 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 mande que eu tô de rango. Daniel Ferreira fala assim... Matheus, já fiquei sabendo que Lázaro Ramos te segue no Insta. Que dia a gente vai lá na casa dele comer um vatapazinho? Daniel, infelizmente, eu não sei se eu vou poder te levar. Lázaro, de fato, é um admirador do meu trabalho. Me segue, já compartilhou algumas postagens de mim. A questão é mais fácil o Lázaro fazer esse rango do que levar o Daniel. Então, é que eu ia falar isso. E como eu sou amigo de Daniel, o Daniel também é um comediante ótimo ator também. Comediante stand-up maravilhoso. É o cara daquele vídeo de Salvador, você já viu? É, a propaganda fake da prefeitura. Por causa de vocês, eu tô ficando aproximado, mano. É dele. Que eu acho que a prefeitura deveria... Lembra que a gente conversou da outra vez aqui? Sim, sim. Os caras não capitalizam. Daniel tá fazendo um monte de vídeo maravilhoso sobre a cidade. Sim. Tem vídeo de Daniel que tem, tipo, 500 mil visualizações. E os caras não chamam o maluco pra fazer nada, meu irmão. Não chama, galera. Pelo amor de Deus. Vamos capitalizar, gente. Gente, é política. É dinheiro que vocês têm que aproveitar a imagem dos outros. Barato. Menino barato, rapaz. Barato mesmo. Chega pra Daniel, oferece mil reais. Que Daniel vai gravar 400 vídeos pra vocês. Oferece um almoço. É. A depender do almoço. E se for na casa de Lázaro, vai ser 100 comerciais. Mas, como é o nome, Daniel é um comediante sensacional. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho isso. Eu já pensei muito sobre isso. Mas come com uma porra. Eu já pensei muito sobre isso. Veja só. Essa coisa dos valores. E é lógico que quando você começa a pensar... Lógico, na minha cabeça. Pode ser que vocês me ajudem com isso e desfaçam completamente essa noção. Mas esses lugares que irradiam poder também... O eixo. Os lugares do país que irradiam poder político também. Sim. Eles também costumam irradiar, cada um dentro da sua história, no seu contingente, expoentes. Aí não só na arte. Então tem um pouco ainda essa coisa da gente ter sido capital do império. Quando você olha pra Lagoas, você fala... Pô, mas tem um cara lá, tem o Djavan... Aí quando você vai mapear, na minha cabeça... Espero que vocês me ajudem com isso. Confirmando ou não. Mas tem a ver também com a projeção de um poder político em algum período da história. Por exemplo, você vê... Sim, sim. O Rio Grande do Sul também manda muita gente. A gente tem esse lance da... Até a pessoa até brinca assim. Ah, mas do Acre. Você não gosta de ninguém do Acre. Mas a gente tem esse lance das potências locais. Então vamos dizer que na região sul, o Rio Grande do Sul, seja ali o estado culturalmente... Eu falo culturalmente. Sim, tá. Culturalmente mais produtivo. Né? A gente já falou do centro-oeste, né? Talvez no norte seja o Pará, na verdade, Belém. Com o Tecnobrega, tem um movimento muito forte. Porque o Calypso é de lá e vale mencionar que tinha um dos melhores shows do Brasil. Exato. Joelma é maravilhosa. Sou fã de Joelma. Eu acho que aqui no Nordeste a gente tem talvez três capitais que tenham essa característica cultural forte, que é Salvador, Recife e Fortaleza. Né? Mas o dinheiro não tá aqui. Nem tá nesses lugares que a gente citou. Tá no eixo. Tá no eixo. Tá lá no Rio de São Paulo. Eu tava comentando com... Com o Jordan, inclusive, se conversando com ele. Que, de repente, Jordan passou, sei lá, quase um tempão aparecendo naquele programa da Globo. É de casa? Sim. Um tempão aparecendo porque ele tava em São Paulo. E aí o é de casa queria fazer um bagulho numa quebrada de São Paulo. Uma coisa de mostrar a favela. E aí, enquanto esse quadro existia, o Jordan aparecia nesse quadro. O Jordan e um tanto os outros comediantes de lá. O lance todo é, o dinheiro tá lá, a transmissão nacional é feita lá. Então, se o cara acerta um viral aqui em Salvador, ele, no máximo, vai aparecer na TV Bahia. Ou seja, é um grande atingimento, né? Não, mas a TV Bahia tem um alcance local. Sim. Você vai ficar conhecido no estado, né? Entendi. Mas, não, eu digo assim, porque a gente também meio que entra muito nessa... Nessa... Todo mundo aqui, né? Como artista. Nós todos. Porque, assim, você pensar que a Alemanha cabe dentro da Bahia, isso é muita coisa. Sim, se não... Mas, assim, dentro da nossa... Só uma denda, uma denda. É, dentro da nossa realidade. Não é dizendo que é pouco. Sim. É dentro da nossa realidade de que a gente é brasileiro. E é, como você falou bem, é o top ali, né? É. BATV, digamos. E aí, o cara acerta um viral no Rio e vai tomar café com a Ana Maria Braga. Sim. Não, mas tem... Que manhã assiste, tá ligado? Manhã conhece. Manhã assiste, é. Viajou o que eu tô falando? Aí, manhã fala assim, agora você é artista. Viajou? É. Qual é o... Mas tem uns que furam também essa ordem, que o Luva de Pedreiro, por exemplo, hoje é o único brasileiro no mundo que é seguido pelo Instagram. Não sei porque a galera vende ele assim, né? Mas o Luva de Pedreiro, ele... Não, mas aí é o fenômeno da internet, né? Tipo assim, o cara que é aqui do interior da Bahia, precisou ser reconhecido pelo Instagram, precisou ter milhões de seguidores, etc. Neymar falar do cara pra ele aparecer no Globo Esporte. Em relação à Luva de Pedreiro, houve um movimento de divulgar o que ele fazia, sacou? Eu sigo muita página de futebol e todo mundo em determinado ponto... Ah, na verdade até hoje tá rolando isso. Todo mundo começou a compartilhar o conteúdo dele porque é engraçado, sacou? E ele joga muita bola, vale mencionar. E mais uma vez, ninguém aproveitou isso também daqui dos clubes locais pra produzir qualquer coisa. O Bayern gravou com o cara, o Barcelona repostou. Não vi o time daqui fazer nada. Pode ter feito, mas eu não vi. Então... Mas olha o que ele precisou fazer pra poder... Chegar lá. Receber esse reconhecimento, sacou? Talvez o início, quando a galera começou a compartilhar o conteúdo dele, nem foi pelo motivo correto. Foi tipo de pilha, né? Tipo, olha esse cara aí, sacou? Pô, que maluquíssimo. É, talvez tenha sido por isso também. E o que o Matheus falou em relação a esse lance do viral. Vamos lá, vamos supor aqui que o BaiaCast é gravado em São Paulo. Sim. Estoura aquele vídeo do carnaval lá. Um milhão e meio de views vindo de lá pra cá. Imagina. A repercussão disso, tá ligado? Você acredita que isso é uma coisa cultural do Baiano, do Sotero Paulitano? Não, a gente volta pra aquele papo da nossa grande mídia. A nossa mídia tradicional, que poderia flexibilizar diversos espaços pra o artista. Aí, artistas estão colocando todo mundo, o negão. Cara que faz TikTok, geral. Geral que produz qualquer tipo de conteúdo. Rolling Stones também, não vai tirar. Rolling Stones, caralho. Inclusive Mick Jagger, que tem um trabalho questionável. Mas a gente, tipo assim, a gente ainda não valoriza o bagulho daqui. Nossa mídia tradicional. Fica aí minha crítica a todo mundo que trampa em redação. Sabe? Logicamente que... Menos a duas pessoas, Bia, Andrade. Bia é a exceção do bagulho, entendeu? Precisava que Bia fosse regra, tá ligado? Bia é uma jornalista conhecida nossa, amiga nossa. Que sempre tá no corre de mostrar novos artistas. Ela trampa com jornalismo de entretenimento. E tá sempre querendo aprovar essas pautas. Tá sempre ali na labuta. O que é ótimo. Mas a reflexão que eu faço é a seguinte. Não querendo ser o advogado daquele que não pronunciamos o nome. O advogado de Monarque? É... Não, esse também a gente não pronunciou. O bicicleta. É porque tem uma lista tão grande que a gente não vai conseguir dar... Tem muito capeta aí. É... Numa boa, assim... Falando como quem conhece... É... Como funciona o jogo? Os meios de comunicação... Você, Perno, que dá publicidade. Pode até talvez dar essa referência mais... Acurada. Um pouco mais... Um pouco mais técnica. Sim. É... Os meios de comunicação estão na mão de 10 pessoas. Aquela pessoa que trabalha tipo o Bia... Pode ter 50 em Salvador, 100, 200... Que gostaria de fazer igual a Bia. Sim. Mas tem um dono da rádio, tem um dono da televisão que diz assim, ó... É... Melhor não. Então, mas aí... Mas é aquele... Mas é exatamente... Isso... Aí a crítica. Mas a crítica é aí, pô. É... É o sindicato dos donos de publicidade. É... Quando... É tipo assim... É a galera que aprova o editorial lá. Tem alguém que aprova. Tem alguém que aprova. Sim. E aí é essa galera que não deixa o bagulho avançar. Só que essa galera precisa se ligar que eles estão atrapalhando. Eles estão atrapalhando. Inclusive, eles estão atrapalhando... Eles estão contribuindo pra eles mesmos ganhar menos dinheiro. Porque, assim... Existe a demanda. Veja o que eu tô falando. A gente faz show lotado, pô. É. A gente faz um show que é teste de piada. É vendido como teste. Avisado que é um teste. Tem que ter escrito na arte. Teste de piadas. E que esgota em 15 minutos. Isso quando demora, né? É. A gente votou o ingresso em 5 segundos. Parece que a gente foi... Tipo assim... Chupa a Lula pra Lusa também. É... Que abre... Você tenta comprar 10 minutos depois e não tem mais. E diria que é melhor que o Lula. Porque o Lula precisa de exposição em mídia. Precisa aparecer na Globo. A gente nunca apareceu. Entendeu? Tô aqui... Só faltou você dizer depois de Bob Marley sou eu. Só faltou isso. Eu diria que depois de... Ah, colega. Depois de Depeche Mode. Depois de Chris Rock. Depois de Chris Rock, só... Só a comédia baiana. A comédia baiana é incrível. E eu digo mais. Se é um de nós apresentando o Oscar, não tomaria um tapa na cara. Vou mais longe. Vou ser sincero. Na moral mesmo. Negativo. Will Smith deve ter 1,90m. Ele é grande, ele é forte. Né? Pro moleque é... Ele matava a ET em MIB. De murro. Eu acabei de fazer uma piada. Eu tô vendo aquele maluco gigante. Eu também sou grande, né? Embora tenha 1,65m. E de escorpião, diga-se de passagem. De escorpião. Ah, eu tô vendo um sujeito daquele tamanho vindo na minha direção. Eu não vou botar meus dois braços pra trás e largar a cara assim, não. Eu vou fugir. Você montava a base, tipo... Quem bota a base que eu ia ia me sair do palco, ia jogar o microfone nele, não sei. Ia gritar, fingir um desmaio. Qualquer coisa que eu não ia sair na mão com o Will Smith. Segurança. Ou então... Você podia evocar. Ou na dúvida... Pô, dele diga o canário, montar a base. Dar o primeiro pau e se sair correndo, entendeu? Sei lá, velho. Regra a base, cai de qualquer quebrada, né? Agora, se dá o primeiro murro pra quem dá o primeiro murro, ganha briga. O Crisó que não acreditou, né, velho? Ficou... O Will tá vindo, ele tá assim, ó. Com a cara assim... Não, não, não. Aquele rock é claramente o gringo, em qualquer pipoca. É. Qualquer pipoca, o gringo faz aquela cara ali. Ele fica olhando pro trio, porque ele nunca viu. Ele fica olhando pro trio, fazendo, meu Deus, é um caminhão, cheio de caixa de som. E um bocado de gente correndo atrás. E toma uma broca. Eu tenho um amigo que ele viu curtir um carnaval aqui uma vez. E aí, ele queria ir atrás de Bel. Eu falei, ó. Não vá, porque você é inexperiente, velho. Vá atrás do trio, quando ele já estiver bem na frente. Aí, ele encostou, assim, na corda. E tomou um pau na cabeça. E falou pra mim, Mano, por que os caras brigam ao som de, sei lá, vambora mal? Eu falei, ó, irmão. Ele tá falando de amor, né? Mas, cada um expressa esse amor de uma maneira. Tatal já falou, né? Por falar disso. E é uma relação... Tatal falou que as pernas desobedecem, né? E conscientemente, a gente dança. Então... Vamos falar disso. Essa trocação que teve aí. Eu acho que a trocação muito mais importante do que do Oscar foi a que teve nessa semana, lá na paralela, que os caras brigaram. Nossa Senhora, os caras brigando, velho. O cara estacionou o carro pra sair na mão, viado. Eu achei aquilo ali poético. Depois, esse cara quer me dizer que não teve bafalhado no 2 de julho, não teve o quê? Isso aí é raiz histórica, pô. A gente é um povo criado, moldado, saindo na mão. Entendeu? O português perdeu aquela guerra pra nós. Porque a gente é embaçado. Porque o cara viu um bocado de baiano, de baiana, de capoeirista, de Tupinambá com arco e flecha, subindo uma ladeira, correndo, dizendo, eu vou lhe matar. O português viu aquilo e foi embora. O português não teve a briga. O português tinha canhão. Vou lhe matar a desgraça. Você esqueceu de falar. Vou lhe matar a desgraça, aí. Entendeu? Isso aí, rapaz. Isso aí já prova que, historicamente, um baiano com raiva... É. Manhã mudou um voo na Itália, dando duas desgraças. Na Itália. Minha mãe não fala uma palavra de italiano. Minha mãe falou assim, a mulher falou que eu não embarca não. Ela deu uma tapa no balcão e falou assim, o que é desgraça? Eu vou entrar nessa desgraça aí e minha mãe embarcou. Você tá entendendo? Usou a palavra... Desgraça é o argumento definitivo, né? Sim. Tipo assim, acabou, meu irmão. Não vai evoluir pra onde essa conversa aqui? A cara que tem a estica nossa. Um baiano com raiva, meu irmão. Não queira. Não queira, não. A partir do momento que você deu uma desgraça, só há um caminho. Ou você vai sair na mão com a pessoa, ou você vai ceder. Então, a desgraça é o argumento definitivo. Acabou, meu irmão. Não vai mais evoluir a conversa, Paulo. Ou é o que que você quer, desgraça? Acabou aí, meu irmão. Ou acabou a discussão, falou, meu irmão, me desculpe. Me exaltei aqui. Inclusive, existe também. Toda audiência aí do Bahia Caste, que é de outro estado, que a gente sabe que é o alcance do Bahia Caste Nacional. Quando você vier a Salvador e se deparar com essa mesma declaração, que amanhã acabou de dizer aqui, por favor. A desgraça é o argumento definitivo. Se alguém olhar pra você e falar, é o que que você quer, desgraça. Acabou, meu irmão. Já sabe, né, guerreiro? Pague os 20 reais da fichinha do Bonfinho. Pague os 50 conto do colazinho de barro. O colazinho de brinde. Pague os 50 reais do colazinho de brinde que o cara te deu. Fortaleça o trabalho do ladrão. Porque provavelmente você não terá condições físicas nem mentais e nem verbais de discutir com isso. De enfrentar esse embate. Certo? Lembre-se sempre da passagem do 2 de julho. Muito mais até do que os ucranianos. Não, rapaz. Se a Ucrânia fosse a Bahia, a guerra nem tinha. Entendeu? Porque o russo reconheceria no povo baiano a mesma qualidade de violência que eles são capazes de perpetrar. Você tá ligado que Putin ia mudar logo, ia criar logo um apelido, né? Chamar ele de Putinha. O baiano ia fazer isso de cara já. Já ia. Venha. Ia gravar um bocado de vídeo. Bota as caras. Não vai esse leozito gravando vídeo, tá ligado? Desocupados gravando assim. Bahia na guerra, tá ligado? Ia botar um cara chamado Putinha. Um arzinho assim, não ia. E coscou. Coscou no mercado de broca em Putinha. Não, ia colocar a boneca. A boneca ia pegar a Putinha e arrebentar com ele todo. Não, mas que ele é homofóbico, né? A moleca ia quebrar ele no pau. Exatamente. Então é isso. Não ia ter como não, pô. Não tem como. A galera precisa entender isso. A gente tem uma raiz histórica de luta, de briga. A Bahia era considerada pela coroa portuguesa. Tipo assim, os caras fizeram a capital aqui, né? Com o crescimento de Salvador, os caras foram se arrependendo. Porque Salvador tinha a característica de juntar gente problemática. Existem documentos portugueses falando que a população de Salvador, ela era daquela época, eu tô falando, é antes do império, antes da independência. Colônia, colônia, negão, colônia. Inclusive, Mussurunga tem a história belê. Mussurunga tem a história por causa de um coroa chamado Domingos Mussurunga, que ele lutou no 2 de julho. E além de ter lutado na guerra, ele foi o cara que fez o primeiro livro pra ensinar as pessoas a tocar um instrumento. Sabe essas revistinhas que você compra? Sim. Pra tocar as músicas, pra tirar as músicas. Seu Domingos Mussurunga fez a primeira. E ele é a cadeira número 2 da... da Academia Brasileira de Música. É a cadeira de Seu Domingos Mussurunga, que é o nome do bairro lá. Então o coroa saía na mão, fazia o som, veja se não é o protótipo da pipoca. Seu Domingos Mussurunga, é um sonho ao mesmo tempo, sai na mão, entendeu? Você vê que a coisa vai fechando. É um grande ciclo de alegria, sensualidade e violência. Salvador. Ai, ai, ai... As revistinhas dele, tudo mandando você gingar no tempo... Ó, peraí. Primeiro, gingou, volta. Gingou, esquivou, vai. E você acompanhando aqui, tá ligado? Junto com o instrumento musical. É isso tudo, por quê? Porque ele foi educado na igreja. Ele aprendeu... As igrejas baianas tinham muito escravizado, né? Sim. E aí, tudo que tinha na igreja, o cotidiano da igreja era feito pelos escravizados, desde a Reforma até a banda que tocava na missa. E aí Salvador teve as primeiras escolas de música do país, né? Porque os católicos, os padres, ensinavam os escravizados que trabalhavam na igreja a tocar os instrumentos para poder os caras tocar na missa. E do nada os caras metiam o tambor. Do nada mesmo. Tá aqui tocando um órgão. E eu... Os caras já metiam um toque de candomblé. Os caras já faziam uma... Os caras virando aqui, aí do nada aparece Schella base, negão. E eu quero base. É daí que vem o dedo, Schella. Pra que o cara trouxe esse baixista, negão? O cara tocando um piano aqui, do nada o maluco, com a latinha de leite em cima do piano, e duas taliscas de arraia fazendo uma bacurinha. Sabe o... Na hora do ozano nas alturas, o cara... O cara metendo ozano do cara... Sai do chão! Sai do chão, galera! Ozano! Nas alturas... E o padre olhando assim e falou, gente, rapaz, como foi que virou isso aí? Esses caras aprenderam isso como? Os caras... A gente sabe. A gente até amanha. Sabe o... Já veio. Então, fica aí também, você que é de Mussurunga, saiba que existiu um senhor chamado Domingo de Mussurunga, que é o que dá o nome ao seu bairro aí, né? Que era... Ele tinha lá um terreno, uma fazenda, lá na região de Mussurunga, daí o nome, e que foi um grande... Tanto artista, né? Quanto soldado. Estava lá na batalha do 2 de julho. Já era vizinho de Bisavô do Ilê, que na época não era avô. Era o Bisavô. Bisavô do Ilê, com a Liberdade, a Liberdade também tem esse nome por causa do 2 de julho. Porque chamava Estrada das Boiadas. Sim. Né? Que era... Que acontecia em Salvador, tinha ali... Ali onde é São Caetano, Pirajá, era fazenda. E principalmente fazenda de criação de gado. Hum. Então, os caras vinham com o boi vivo até Salvador pra abater e vender a carne. Sim. E aí o caminho que eles faziam era por onde hoje é a Liberdade, chamava Estrada das Boiadas. Sim. Quando os baianos cercaram Salvador e os portugueses se renderam, as tropas baianas estavam nessa região de Pirajá, de São Caetano. Sim. Nos arredores da cidade da época, né? E aí, quando os portugueses se renderam, a galera fez um reggae, fez uma festa. Pra ir, vir... É, a gente... as tropas baianas tomaram Salvador bêbadas e cantando e festejando. Os caras roubaram um carro do exército português, botaram um soldado em cima, que era um soldado muito querido, era um coroa, que era meio índio, meio tupinambá. Por isso que a gente tem um caboclo. Hum... E esse brother foi tocando, foi em cima do carro, comandando a festa, que ele era muito resenheiro. E a galera chegou até Salvador cantando que estava livre, que era viva a liberdade. E aí, a estrada das boiadas, que era porque passava o boi, passou a ser mais de estrada da liberdade. E onde era a estrada da liberdade, se criou ali o bairro da liberdade. Uma estrada bonita, né? Alguém tipo, avô, vou delay aí, ó. Grande Peu chegou aqui, Sampaio Sabores, sempre fortalecendo com a gente. Chegou ali, o Kobe Bryant chegou ali. Hoje foi especial, depois de todas as ocasiões, de todas as edições do BaiaCast, foi especial hoje o delivery do próprio Peu. Pô, você é o dono, mano. Cara, humildade sempre, viu, cara? O dono do bagulho, eu vim entregar. Obrigado, Peu. Aí, irmão, Peu. Ele trouxe hoje em especial uma batata frita, não é isso mesmo? Já segue aí, como é o arroba lá, Pedro? A gente não fez o giro, vai aproveitar e fazer o giro. Sampaio Sabores, né? E a fortalece aí, rapaziada. Arroba Sampaio Sabores, botou a larica pra rapaziada aqui, ó. Obrigado, Peu. Obrigado, Peu. O chamado camarão, o chamado novidade. Eu quero de camarão, porque sei lá, irmão, não gosto de camarão. Essa batata. Muito obrigado, aqui, ó. Hambúrguer com camarão, segura, rapaz, é o seu. Fazer o giro aí, Sampaio Sabores, que trouxe o rango da gente aqui. Obrigado, Peu. Zion fazendo nosso marketing digital também. Muito obrigado, rapaziada da Zion. Dirícia de Brownie também. Aquele salve aqui, o melhor Brownie de Salvador. Bruno Joias também. Um salve aqui pra rapaziada da Bruno Joias também, que tá aqui fortalecendo com a gente no BahiaCast. Serginho, o que é que você acha de Bruno Rex, Bruno Reis? Bruno Reis? Nosso prefeito e a sua fixação com o mundo aí dos dinossauros. Dê aí a sua opinião, fique na sua, deixa ele falar agora. Não, rapaz, veja só, eu me bati com o Bruno umas duas vezes. Eu não sou conhecido por ser um cara assim, animoso, não fale comigo, independente de qualquer coisa. Já com o Neto, eu nunca fui carlista, Neto sabe disso, mas eu nunca tive a necessidade de apontar dedo, de ficar nessa, sempre tive uma relação boa e com o Bruno também. O Bruno é um cara sempre comigo, ele foi super educado. Ah, sei, menino, você gosta de reggae? Gosta. Aí, ó, achava que ele só gostava de pagode. Mas você conseguiu descobrir qual é dele com o dinossauro? Não, aí eu tô esperando que vocês me digam isso. A gente tá tentando descobrir, tá tentando chegar numa conclusão em relação a isso e não consegue. Na minha cabeça, eu acho que tem alguma coisa aí que não ficou bem resolvida da infância. Talvez ele queria muito assistir Parque dos Dinossauros no cinema e não rolou, porque ele falou que ele vende de origem humilde, né? Então, realmente, o cinema era caro, talvez não conseguiu ir. E aí, a partir do momento que ele vira prefeito, ele pensa assim, já que eu não fui ver o filme, eu vou montar meu próprio parque. É um desejo, né? É um desejo de ver. E mete uns tweets, tipo assim, para todos os amantes de dinossauros de Salvador, amanhã estaremos inaugurando mais oito. Você fica, quem são essas pessoas, meu irmão? É a galera dele, pô. Entendeu? Mas os guri piraram nos dinossauros. Que guri? Não, pô. Eu sou do que o guri gostava. Pra criança, pra criança ir lá no bagulho, eu ter os dinossauros. Deve ser massa mesmo. Deve ser muito legal pra criança. O problema é o prefeito... Dá Coca-Cola, Billy? O problema é o prefeito se comportar igual menino. Acho que é aí que tá o ponto de inflexão da parada. Porque assim, meu aluno de 12 anos, chegar na escola, porra, professor! Foi no parque dos dinossauros, foda! Disse que vai meter mais oito aí, dinossauro. Quando meter os oito, eu vou lá de novo. Aí eu vou achar massa, vou dizer, pô, meu filho, que bom. Você se divertiu, você achou legal o negócio, show. Mas o prefeito vim com a mesma declaração do menino de 12 anos. Eu acho que fica um tanto, né? Uma coisa assim, meu fora de lugar, né? Talvez seja isso. É assim, pensando em termos... E aí, essa treta aí de leão, rapaz, com... Que leão, rapaz? Leão, vice-governador. Vocês acompanharam aí? Ele rompeu com o Rui, aí falou, meu netinho, eu acho que o cara brigar com o Rui é normal também, né? O Rui Costa não parece ser... O forte de Rui Costa não parece ser para fazer amizade, né? Mas foi uma surpresa total, não foi senão... Ah, sim, mas assim, né, velho? Eu acho que na hora que os caras não... Rapaz, política, interesse, né? A mesa de negócio, né? A partir do momento que o interesse do cara não foi atendido... Tem uma minoria e a Alice Portugal até teve aqui, ela falou isso. Não, lá eu sou vista como uma pessoa que... É uma bancada ideológica. A gente não tem essa coisa que o Centrão tem mais fisiológica. Não, agora mudou tudo. Tem. É minoria, mas tem. Não, mas João... A João Leão é... Não é famosa por ser um cara ideologicamente... Sim, sim. Ele é fluido, ele é essa coisa da... Balma, né? Ele dá política líquida. Israel Coutinho, estou sentindo falta daquelas camisas de bicheiro de vocês. É porque assim, eu pensei que o pau cenário do BahiaCast... Poderia ficar um pouco carregado. É a coisa mais básica, combinaria mais, que aqui é um cenário que é muito bonito, muitas luzes. Eu gosto muito do cenário daqui e achei que se eu viesse todo colorido para cá, não ia dar o contraste, não ia ficar legal no vídeo. Nem uma camisa de dinossauro. Ia conflitar um pouco com a estética. Talvez, no dia que João Reis venha aqui... João Reis o quê, Bruno Rex? Bruno Reis, João Reis é o historiador. Bruno Rex! Eu falei isso brincando, e pegou. Aí tudo que é relacionado a dinossauro agora, que tem qualquer notícia, tipo Santo Inês, eu acho que é um lugar que tem muito... Fóssil. O prefeito é meio Bruno assim também. Tá ligado? E aí tudo que é relacionado a dinossauro, sei lá, sai, descobriram uma espécie nova de dinossauro. Vão me marcar e marcar Bruno Reis amanhã. Bruno Rex. Bruno Rex. E eu falei brincando na primeira vez, mas aí a galera aderiu, né? Então, um dia se o prefeito vier aqui conversar com você, Serginho, você tem essa missão de perguntar a ele. De perguntar a ele, vem a cara, Bruno Reis, qual é de mim a sua com o dinossauro? Qual é seu? Aí ele vai dizer que é por conta da cultura das crianças. Você fala, não, Bruno Reis, eu quero saber da sua infância. Quero saber onde é que tá esse lugar. Qual foi a falha? O que foi que foi? Você teve algum probleminha? O que foi que a família dinossauro representou? Você foi numa loja americanas olhar os brinquedos numa mesbla e aí tinha a loja de dinossauro e sua mãe, infelizmente, não pôde adquirir um dinossauro pra você, pra você se divertir em casa. Na mesbla, na americanas, Essa loja de departamento grande que tem brinquedo pra menino. E será que foi por isso que Bruno se separou da primeira dama? Será que... Você já parou pra pensar... Por uma questão de dinossauro. Já parou pra pensar a pessoa tendo que lidar com isso também, né? Vamos aqui... Vamos... Bill aqui trouxe, né? Em um momento de intimidade, Bill, a pessoa meter assim, emite aí um pterodátilo. Me chama de Rex. Então, talvez, né? Temos aí um mistério a ser desvendado. Que caiu o convite do BahiaCast... Ao prefeito Bruno Reis pra vir aqui explicar... Prestar esclarecimentos... A gente não quer saber de gestão... Toda a sociedade baiana. Ninguém quer saber de gestão, ninguém quer saber aqui dos problemas da cidade, não. A gente quer entender qual é a questão do prefeito. Aonde se origina esse desejo incontrolável de encher o estiepe de dinossauro. Meter o que ali? Vamos lá, vamos lá. Prestição pra Thiago Banha não usar mais boné. Gente, eu tô ficando careca, gente. Tô ficando calvo. Volte aí, Cabas. Meter ali, ó. Ah, foi isso? Ah, foi Brenda, rapaz. Gente, eu tô ficando careca. A única briga que se eu der uma desgraça não vai acontecer nada é contra a calvície. Eu vou perder, entendeu? Então, eu já tenho que começar a me acostumar aqui. Meu cabelo já tá ficando o cara bem mais ralo. E como ele tá grande... Porque, né? Vou até mostrar aqui, ó. Pra mim, isso aqui é um cabelo que já tá enorme já. E percebe... Definitivamente as falhas estão aí. É isso. Quanto mais cresce mais nítido... É até irônico isso, né? Quanto mais cresce mais dá pra ver que tem pouco. Parece que riscou minha cabeça com a caneta bica e falhando. Então, na dúvida... Parece um ABR depois da chuva. Na dúvida é melhor deixar o bonezinho aqui mesmo. São clínicas que fazem uma permuta de cabelo. Não, mas eu não faria, não. Não faria, não. Como é fazer show no interior? Maravilhoso. Que interior vocês vão? A gente já fechou em Coité. Coité, inclusive, tem a história foi para o Coité ou foi para o Passé? Porque o Roberto Mendes disse que o mundo... Passé. Passé foi o dia que testou o ateísmo de Matheus Buente. Não, mas eu quero contar outra história. Você conta essa depois e você conta o mais engraçado. Para mapear a resposta de vocês. Roberto Mendes disse que a periferia do mundo... Que o mundo é a periferia de Santo Amaro. Acho que Dona Cano concordava. Acertaram o Serginho. Então, a gente já foi em várias, mas eu queria Passé. A gente foi fazer um show em Passé que tem uma história maravilhosa, que era assim, o cara levou a gente para o centro cultural, para se apresentar e mostrou. Olha o palco do teatro. Ele, no meio do palco, tinha um tatame. Sabe esse de emborrachado que faz um quebra-cabeça? Aí, no meio do palco, tinha um quadradão azul de emborrachado assim que o cara botou. Aí, ele fez olha, aqui está tudo porreta, o som já passei, a luz está massa, só tem um detalhe, vocês se mexem muito no palco? Aí, eu fiz, porque cada um do grupo tem sua apresentação. A gente é, não dá para dizer exatamente. Não, porque é assim, mas era o meio do palco. Só não pode pisar onde está a azul aí, porque se não cai, que tinha um fosso, que a tampa era no palco e os caras perderam a tampa. Ficava emborrachado. E aí, ele botou o emborrachado de outra cor assim que era para você saber que onde estava o emborrachado. Mas era exatamente o meio do palco. E é bom deixar claro que fica parecendo que era um emborrachado. Não, mas era um negócio do tamanho dessa mesa aqui. Não, era um serpo. Era grande. Fui 3x3 assim, o quadradão, o retângulozão. Vamos botar aí que o palco tinha uns 10 metros quadrados para você se apresentar, você tinha dois. Você se apresentava no canto esquerdo. Todo mundo fez o show na beirinha assim com medo de andar para trás. Não podia andar para trás e não cair, velho. Verdade, verdade. Fica o detalhe aí dessa periferia de Santamara que é muito legal. A gente fez um show em Passé também. É o mesmo teatro. Foi, é. O mesmo teatro lá em Passé. Aí, pô, vendeu tudo, tal. A primeira vez que a gente tinha ido lá estava maravilhoso. Galera comprou ingresso. Chupa, Cris Rock. Duas sessões. Duas sessões. Sexto e sábado vendeu mais ingresso do que tinha. Inclusive, esse negócio muito curioso, né? Não tinha ingresso e vendeu assim mesmo. Aí, ficou lotado. Faltava, sei lá, cinco minutos para começar o show. Mas tudo bem. Faltou luz na cidade inteira. Acabou a luz na cidade inteira. Tá ligado quando falta luz e você usa o seu negócio assim? Tá ligado quando falta luz nesse nível que você ouve o transformador do poste estralar. Aí, meu irmão, ficou aquele negócio assim tipo, caralho, faltou. E agora? Como é que a gente vai fazer? Não vai ter show? Vai devolver dinheiro? Falou, não. E aí, gente? Como é que a gente vai fazer? Depois de, sei lá, passou um minuto, volta a luz na cidade inteira como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, o Matheus aqui, ó. O mais impressionante foi ninguém gritou. Ninguém gritou. Só o absurdo. Só o Matheus que era ateu até aquele dia e deu um glória a Deus com uma fé que eu nunca vi nos 15 anos que eu passei dentro da minha igreja lá. Nunca tinha visto alguém dar um... Obrigado, meu Deus! Eu li o chinte, rapaz! A religião é frida, né? A religião é líquida. É líquida também. Mas em outros lugares mais distantes, vocês foram para onde? A gente foi para... Euclides da Cunha. Euclides da Cunha fizemos lá também cheio. Inclusive, a produção, a gente apelidou toda a equipe de produção de Os Gunes. Porque o mais velho tinha 18 anos. Os meninos de 14, 13. Que louco isso, cara. A gente fez um show lá. Gabriel Carlos, inclusive. Voltou lá, fez sozinho. Adora, adora o Cunha. Tem ótimas amizades lá. É verdade. Quase se muda. Perto de Quijinque. Perto de Quijinque. De luva de pedreiro. Exatamente. Quijinque agora é tipo Milão agora. A gente fez o Euclides da Cunha. A gente já fez um monte de cidade aí. A gente fez um show uma vez em Cachoeira. Que foi um show que o produtor falou não vendeu pra caramba aí. Rapaz, os meninos estão estourados aí. São as luvas de pedreiro da época. Eu falei, rapaz, eu falei com a amiga minha. Eu falei, você que é de Cachoeira. Como é que está aí a venda do show? Você está vendo alguém falando? Rapaz, não. O produtor falando assim, mas está saindo. Eu pensei, eu vou confiar no produtor, vou confiar na minha amiga, vou confiar no produtor. Na cidade só se fala de outra coisa. Só se fala de outra coisa na cidade. ainda tem um detalhe. Quando eu fiz a fila, o seu Edson Gomes resolveu tocar violão na porta do teatro. Aí. E uma galera desistiu dele. Não tem raiva dele não, pô. Eu amo malandrinha. Eu amo malandrinha. Aí, rapaz, a gente está lá naquela que faltando uns dias para ir ainda para lá ver o show. Eu falei, rapaz, como é que está aí a divulgação? Não, está saindo um monte de ingressos já. Quantos saíram? Não, saíram vários. Muitos? Muitos. Falei, porra, a gente chegou, o show era oito da noite, a gente chegou na cidade, sei lá, a gente chegou umas duas da tarde. Aí eu cheguei, eu falei, rapaz, vamos dar um rolê aqui para ver como é que está. Da qual é? Nada. Não via nada, nenhum registro, nenhum nada, 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 nada. Andava na cidade, nada. Eu liguei para o meu amigo e falei, Ellen, qual foi aqui, velho? Ela falou, rapaz, não estou te falando, não divulgou não. A gente não viu lugar nenhum, falou, pô, mas o cara falou que já vendeu um monte. Ela falou, é, pô, não sei onde foi que ele divulgou. Beleza, a gente foi para o hotel, aí tudo começa a desandar, a partir do momento que chega no hotel. A dona do hotel era uma moça, que era argentina, então já tinha uma dificuldade. Uma moça, a bondade sua. Uma senhora, né? Uma senhora. A idade de moça, ela tinha de cachoeira. Uma senhora, que aí nos forneceu um quarto, que aconteceu uma cena de, de, de trapalhões, todo mundo se instalou em suas camas, eu coloquei a minha, a minha mochila no chão, na hora que eu me deitei, a cama desabou. E... Pensa 104 quilos caindo no primeiro andar, meu irmão, junto com cama, com diabo. E ainda bem que foi ele que se fosse, era porque eu era gordo. Pá! Aí a mulher sobe e fala assim, ô menino, não era para você deitar nessa não, que ela está, ela está caindo. Aí eu falei, mas a senhora largou esse aviso em algum lugar? Não, mas, eu achei que você sabia. Eu falei, como moço? Eu nunca vim aqui. Eu nunca estive, eu não conheço, eu não conheço o conceito de hotel que não pode deitar na cama, senão você cai. Se ela tivesse botado um tatame azul. É aí, resolvi acarizado. Aí quando a gente chega no teatro, acontece isso. Teatro de lá, acho que pega o quê? Uns 300 pessoas? Eram 200 e alguma coisa. Aí o cara falou que ia lotar. É. Aí que tinha uma fila do lado de fora, e tinha uma fila do lado de fora, só que aí Edson Gomes chegou. Acho que foi Cine Calmon também, né? Foi, os dois estavam bebendo junto, e aí alguém deu um vião. De onda, não era nem... Não, os caras estavam bebendo no bar, beleza, a galera estava chegando, aí tipo assim, qual é Edson, qual é Cine? Ia para a fila do teatro. Só que aí alguém deu um violão a eles. E aí o negócio começou a ficar muito mais interessante do que quatro malucos. Quase eu também desisti do show e fui lá tomar um cravinho. Mas aí, mas depois rolou o show? Não, o show rolou, mas não foi com casa cheia, não foi nada que o contratante prometeu. Não, não foi. Não sei se você já passou por isso, Sérgio. É. Na história aí do... Vocês já passaram por... Já tomaram quebrão, velho? Cabeça também aí, Billy, 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 que topa. Agora uma coisa aqui, que até me mandaram perguntar para vocês agora aqui, como é essa briga de Adão Negro com a Diamba? Que toda vez ele foge disso. Eu me peguei a verdade da última vez. Tem uma fofoca aí, como foi isso que vocês brigaram, quebraram o aeroporto, aí teve que mudar de nome? Como é essa história? Tem até uma fofoca aí, Conta para a gente, Sérgio. Inclusive diz que Sérgio parou de fumar maconha, porque alguém ofereceu a ele uma Diamba. É. Ele fez assim, aí eu não quero mais não. Nunca mais eu encosto nisso. Virou antidrogas. Foi nesse dia aí. Não adianta, não adianta a gente dizer que não fuma, não adianta. Adianta, velho, ninguém acredita. Mas, Sérgio, vamos ser... Uma vez eu fiz... Rapaz, mas você gosta da Diamba? Da banda Diamba? Qual é o caso aí? Da Diamba, Diamba. Não da Diamba, Diamba. Qual das duas Diambas? Da Diamba enquanto acontecimento artístico. Móveis que eu ia falar. Exatamente o que eu ia falar. Pô, há muitos anos a gente começou junto, né, velho? No começo a gente era mais jovem, mas aquela coisa da... Na época da Diamba. Na época da Diamba. Na época da Diamba. Era outra coisa. Era outra coisa. Mas depois a gente ficou mais maduro, tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Coisa boa. Vocês lembram de um dia, acho que foi ano passado, que Salvador acordou com a neblina desgraçada, assim, que ninguém conseguia ver nada. Foi uma chuva, não sei o que aconteceu naquele dia. E aí, velho, eu postei o vídeo no Frases de Baiano, que é a minha página, inclusive um salve pra PCI, caro aí. E coloquei assim, pô, imagens do... Salvador amanheceu parecendo... A República do Reggae. Meu amigo. A República do Reggae mandou um textão lá, velho, falando assim, vocês não sabem o que é o reggae e o que representa e não sei o quê. Eu falei, caraca, velho. O cara falou mesmo de parada, eu pensando assim, mas os Rasta fuma porra mesmo, faz parte do processo lá da parada. E a cara quer dizer então que a produção da República do Reggae queria convencer a população de Salvador. A essa altura do campeonato... Depois de 28 edições... A essa altura do campeonato... Né? Zig e Marley vinha cantar aqui na República do Reggae, menino. Aí os caras querem me dizer que, tipo, 2020, que ninguém fuma maconha na República do Reggae. Não fuma não. Eu me convenci naquele dia. É isso. Observe que depois daquele dia eu nunca mais falei sobre isso. É um mito que caiu. É um mito que caiu. Todo mundo achava que na República do Reggae tinha maconha, tinha maconheiro. Uma grande mentira. Quem inventou essa falácia? Pois é. Precisamos investigar. Precisamos procurar... O Reggae está sendo injustiçado. Exatamente. Eu acho, inclusive, quando eu perguntar a Bruno sobre o dinossauro, ele também vai perguntar a mesma coisa. Sim, que esse negócio aí... Como explique como é que é isso? Negócio de maconha. Você vai dizer que ele quer mentira. É. Vai mandar o mesmo texto que a República do Reggae mandou para banho. Exatamente. Eu vou falar uma coisa para você. Na hora que eu comecei a ler o texto, eu falei assim, rapaz, eu fiz merda. Só que aí ele me convenceu assim nas três primeiras lendas e depois eu falei, peraí, negão, peraí, peraí. Agora? Peraí, rapaz. Nessa altura do campeonato? No cheat, rapaz. O cara mandou um textão lá, os caras falando assim, não, que é o Reggae. Mas diz que a rapaziada do Panette Rimp também não fuma, não. Não fuma, não. É só contra a violência. Ah, Leão Barbosa, a República querendo esconder o segredo igual ao Márcio Vitor. Ô, rapaz! Baixo planal, pivete, eu gosto de Márcio Vitor, você dobe sua língua para falar de Márcio. Eu resolvi já. Qualquer coisa, pergunte a Paulo Vittar. Pois é, rapaz. Ela que tem que ser cobrada sobre essas questões aí de Márcio Vitor. Pois é. Mas, rapaz, o grande lance é que tem, lógico que a coisa da ganja está ligada à parada do Reggae mesmo, né? Está ligada ao stand-up, rapaz. Banha mesmo aqui. Eu sou o único comediante de Salvador que não uso nada. Não usa assim. Não, mas tem aquela coisa assim. Não, mas tem aquela coisa com o artista também. Nem se trata. O artista é... O artista é ter a coisa de ter fama de ser homossexual, de usar droga, de fazer coisa errada. O artista, infelizmente, carrega essa coisa. Jordan mesmo levanta uma bandeira, né? Mas Jordan não fuma... Gente, ficar claro aqui... Jordan não usa droga. Nunca vi. Jordan não usa nada, não, gente. Mas a galera não acredita. É só uma falsa impressão. Jordan não usa nada. Inclusive, Jordan é da igreja. Jordan é daquele jeito ali, normal. Ele é normal, porque Jordan não usa nada. Sem nada no organismo. Vamos ser sinceros aqui. Tem alguém aqui que olha para Jordan e pensa assim, Jordan fuma maconha, não tem condição nenhuma de você olhar para Jordan Matheus, o artista, e dizer uma coisa dessa. Não tem como. Jordan está para droga assim como a República do Reggae. Entendeu? Entendeu? É uma coisa que o povo inventou. É, exatamente. O mito que está caindo aqui também. É, infelizmente, meu colega de profissão, meu amigo pessoal, o neto de Dona Maria do Gilberto de Brota, Jordan Matheus, é injustiçado diariamente nas redes sociais, porque dizem que ele faz consumo de substâncias ilícitas. Inclusive, vai ter. A associação está completamente equivocada. Vai ter uma sessão de Arquivo X aqui em Salvador, que vai ter como primeiro capítulo Bruno Reis. Bruno Reis e os dinossauros. Segundo capítulo, República do Reggae. E o terceiro vai ser Jordan. É, tem que... Não necessariamente nessa ordem. Precisa cair esses mitos. Precisa cair esses mitos. Precisa cair. Precisa muita gente justiçada. Muita gente justiçada. Bruno Reis provavelmente alguma coisa antiga, né? Um político ali. Flávio Dino. Um programa de TV Família Dinossauro, tá ligado? Uma onomatopeia. Um personagem histórico, tá ligado? Vai continuar nessa aí. Tem Rex e por aí. Prince Adam, vocês já perdoaram os amigos Minions? Eles se arrependeram mesmo ou vão repetir a dose? A gasolina vai chegar a 10 conto em dezembro, hein? Avante, Paiacast. O príncipe veio pesado. Prince Adam, porra. Eu, pessoalmente, eu tive poucas pessoas assim que eu conheço que são... Minions. É, da minha família eu acho que não teve nenhum. Consta nos autos que eu acho injustiça com os Minions. Com o desenho. É, velho. Que nem eles. Sim, os Minions são brotas, né? Os Minions são engraçadíssimos. Eles, no fundo, no fundo, eles querem fazer as coisas certas. Eles querem, né? Eles só querem um líder. É, o problema todo é esse. Foi nessa que deu medo. Foi nessa daí que o bagulho... Que é o quarto capítulo do Arquivo X. É, o Emílio. É. Mas, assim, pronto aí, ó. Mas você se perdeu no amigo. Voltando à história de Salvador. Não, eu, no meu caso, não, porque eu tive... Eu já não... Acho que não tive nenhuma pessoa que tinha proximidade comigo que... Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhuma pessoa. De amigo, amigo mesmo, não. Próximo a minha mesmo, assim, que é bolsonarista. Eu tenho algumas pessoas que se aborreceram comigo, assim, conhecidos, seguidores, né? Por conta de eu... Sim, se pronunciar. Fazer a crítica, né? Sim. Às vezes, até admito que, às vezes, é uma crítica contundente demais, né? Como assim? Assim, de chamar de imbecil, esse negócio. Uma crítica com ataques pessoais ao CPF. Mas não chamar ninguém... Não, não, não. Mas não, assim, não de falar assim, Tiago Banho é imbecil, não isso. Mas, tipo, assim, você que acredita em tal, tal, tal coisa é imbecil, né? E, às vezes, a pessoa tomar passeio, a carapuça servir muito, né? Ficar aquele gorro mesmo perfeitamente ajustado, tal qual o... Precisar dar um mínimo ponto da costureira para fazer o ajuste, né? E aí a pessoa se ofender. Mas aí não eram meus amigos, né? Mas você ia fazer uma relação com a história de Salvador. Salvador tem uma característica. Salvador é... Acho que, se eu não me engano, na eleição de 2018, sei lá, Haddad teve 90% dos votos de Salvador, etc, né? Salvador tem meio que essa característica de ser uma cidade, assim, muito consciente politicamente. e muitas vezes eu acho que os quadros de uma esquerda solteiro-apolitana falham porque não conseguem estabelecer esse diálogo com a população solteiro-apolitana. Ó o Bill como já tá ali, ó. O que foi? Que eu vim aqui da outra vez. Daqui pra gente falar do Velho Espanha é um estado, né? Mas Bill gosta de... Bill gosta, Bill tá ali por dentro. Tomara que ele... Mas você tá ligado, Bill? Bill, você tá ligado que a teoria do Velho Espanha que ele contou aqui, eu que contei a ele. Eu que disse a ele, eu fui definir pra ele uma vez, eu fiz, Manha, eu sou... Eu sou da militância estudantil, eu sou do PSOL, fui do PT, eu já fui muito mais engajado do que eu sou hoje. Inclusive, meu pai foi do PT também. Olha aí, olha o que eu tô falando da história de Salvador ser uma cidade socialmente consciente. E meu pai sai do PT quando ele vê um cara... Os caras estavam concorrendo a algum cargo executivo e aí após um debate os caras estavam rindo de piada junto e meu pai olhou assim e falou não, aí não dá pra mim mais não. Vai se juntar com gente ruim. Como é que o trabalhador tá apertando a mão do patrão e dando risada? Aí meu irmão, se revoltou e saiu. Fala em mão de Lula pra você ver. Você se ligou? É isso. E aí o que acontece? A gente em Salvador, infelizmente, tem crescido. Billy. Billy, Billy tá ali olhando assim, vai. O que a gente definiu... Fale, vá. Determinado... É certa feita. Definimos aí, banho de uma conversa informal. Longe do academicismo. Longe. A gente definiu como esquerda Velho Espanha. Eu gostei pra caralho. É porque a gente tava pensando no lugar. Nada contra, especificamente, o Bar Velho Espanha que tem um serviço muito bom, tem uma comida massa, serve uma cerveja gelada. Então, assim, frequentar o Velho Espanha não é uma escolha ruim. O problema é quem escolheu o Velho Espanha pra frequentar. Entendeu? Que é uma galera que fez daquele ambiente ali, do centro de Salvador, um ambiente do debate inócuo. Entendeu? Um ambiente do... da coisa inútil. Da coisa que não... da esquerda que não dialoga com a população. Enquanto, negão, você não conseguir trazer um diálogo que o trabalhador entenda. Você vai mobilizar quem, velho? Pra não votar em ACM. Porque, assim, ACM... Inclusive... ACM tem atitudes pra mim condenáveis. Entendeu? Mas ACM consegue conversar com qualquer pessoa. É. E ele se faz entender. E ele faz você acreditar que as ideias dele são legais. Você acha que é possível a esquerda tomar esse governo de ACM, né? Vocês acham? Rapaz, a partir do momento em que os caras se culhambou? Acho que não, né? Porque, assim, se viesse... Ainda mais agora com apoio de... É, então, se viesse organizado... É, não teve... Aí, falando do ponto de vista de comunicação, não tem transição nenhuma de... João, né? De um governo... Tipo o que aconteceu de Jacques Wagner pra Rui, sabe? Não rolou. João, agora vai ser João Leão, o dente de sabre. Aí ninguém sabe quem é o cara que vai vir. Nem capa nóis. Escolheram o secretário, talvez, do grande ponto fraco do governo do PT nesses anos, que é a educação. É onde o PT mais apanha, né? A das oposições todas é o fato da educação pública da Bahia não ter avançado nos anos de governo do PT. O PT teve vitórias na Bahia, claro que teve, teve coisas positivas, teve, mas teve muitas coisas ruins e talvez uma das piores tenha sido a gestão da educação pública. E aí os caras me pegam o secretário de educação pra dizer que é ele que vai resolver. O cara que tem um carimbo de incompetência é preso nele. Então eu acho que aí, negão, aí é caixão e vela preta, pai. Quem? É o grande favorito, né? É, eu acho que a partir do momento que os caras... A minha sensação é a mesma de quando quatro anos atrás o PT confirmou o Rui, o Rui tava com a popularidade alta, etc. e o DEM resolveu meter o ex-prefeito de Feira de Santana para, tá ligado? Um cara que deixou de... resolveu meter o Zé Ronaldo cheio de esquema de corrupção denunciado em Feira. Aí meteram o cara lá, acharam que ele ia ganhar? Não, não, não. Lógico que não. O Zé Ronaldo fazia as campanhas assim, é gente, só faltava dizer, é gente, não tinha não, né? Tive que vir aqui, aí vota aí em mim se quiser, mas se também não quiser, tá tranquilo não. A gente sabe aqui que, né? Mas a escolha de Jerônimo também não foi algo assim... Como eu tava falando, como não teve transição, isso ficou muito claro, que não teve uma transição de tipo um planejamento com o cara... Talvez o cara que poderia vir com força era o secretário de saúde, Fábio. Só que ele deu aquele ataque com a mulher do restaurante lá. Então assim, E aí... Não teve essa transição, pelo menos pra mim, tô falando como, digamos assim, consumidor final, como o cara que tá completamente por fora assistindo, ficou parecendo assim, bota aí ele, porque, né? Vocês não tão com um viés assim muito pro lado da capital não, porque é o que a gente percebe que nem o resto do mundo. Não, era isso que eu ia falar. Fora em Salvador, era isso que eu ia falar. Só que assim, Salvador já nos mostrou que pesquisa pra governo, às vezes o negócio vira e você não entende nada, tá ligado? Ah, mas óbvio que aqui é uma impressão pessoal, né? Tipo, impressão pessoal da parada. A gente pode estar aqui chutando um bagulho completamente enganado. Importante deixar claro aqui que essa conversa não tem nenhum cunho científico e nenhuma responsabilidade aí com resultado de nada. Mas a colocação de cabeça é importante porque de fato a população da Bahia, tipo, tirando Salvador, é maior. Então quem decide eleição pra governo são as cidades do interior, são as escolas eleitorais do interior. Então assim, você aí que é de Serrinha, de Barreiras, de Santamaro, São Sebastião do Passé, você pode se manifestar aí nos comentários e dizer assim, olha lá, aqui na minha cidade a galera é Jerônimo, aqui na minha cidade ninguém gosta de ACM não, a ACM vai tomar no cu dele e vai se fuder. Então aí, tipo, ajude a gente aí a formar o quadro completo. Queria aproveitar o espaço aqui pra mandar um recado diretamente pro jovem, né? Vamos tirar o título de eleitor por gentileza. Vamos parar um tempo aí de gravar um TikTok. Eu gravo o TikTok ensinando como é que faz o título. Quer mudar o Brasil? Então tem que ser assim, meu irmão. Vamos tirar o título de eleitor aí. Se quiser também mudar o Brasil, porque se não quiser mudar, aí não precisa fazer não. Calma, moreno. Se quiser deixar do jeito que tá aí, aí não faça o título não. Mas se quiser mudar o Brasil, né? E tirar esse governo maluco que tá aí, esse governo bizarro, vamos tirar o título de eleitor. Mas vem a capa, você não acha que esse negócio de jovem, tire o título pra resolver o problema, né? Meio discurso de esquerda velha Espanha, não, de dizer assim, jogar responsabilidade pros meninos. Não é, não é. Aí o menino não tira o título. Mas é porque... Aí Lula não se elege, a culpa foi dos meninos, não foi dos pau no cu que não fez campanha. Não necessariamente porque o presidente que tá aí foi eleito, não necessariamente por uma maioria de pessoas que foram votar, tá ligado? Ou melhor, ele foi eleito por uma maioria de pessoas que foram votar, mas teve uma quantidade absurda de... Se a galera que não votou tivesse votado, né? Você que é covarde que não foi tomar uma posição. Gostei aí. Gostei dessa, eu gostei mais dessa. Vamos procurar votar esse ano e menino, vamos procurar tirar o título? Se é menino reacionário, não tira não. Gostei. Agora você... Porra, entendeu? Só faltou você dizer a frase mágica no final. Desgraça! Aí, ó. Procurar tirar desgraça do título de eleitor, rapaz. Agora temos aqui o corte! Sai um pouco aí do TikTok, larga o TikTok um tempo, grava o TikTok ensinando, faz uma dancinha ensinando a tirar o título. Apontando para as etapas, entre no site do TSE. Bota a música de Anitta. Vamos trabalhar em conjunto, a gente mantém a Anitta em primeiro lugar, utilizando a música dela. Pelo menos vou envolver. É isso, vamos se envolver. Vou tirar o título, não sei o que nem. Tá legal, vai fazer a coreografia e na hora de mexer a bunda lá, também vai mexer na bunda e vai aparecendo os negócios também para aparecer lá. Como é que ensina? Vamos ensinar, vamos ser didático aqui. Depois grava um TikTok dançando um Adon Negro. Para ver aí como é que vai ficar. Só para... Eu pensei aqui na trinta do Adon Negro. Um amigo meu que é bolsonarista, ele fez uma pesquisa no Insta dele. No Insta dele é legal. No Insta dele é legal para caralho. Ele dormiu bem depois que os amigos dele disseram que essa pesquisa que estava na frente era errada. Eu falei, seu Insta tem essa força? Se for a publicidade, não tem. Aí eu senti que ele ficou feliz. Seu amigo, Bill, a foto de perfil dele, ele dentro do carro de óculos escuro. Isso. Legal. Eu estou tentando ver se esse perfil é verdade mesmo. Centro Socialista da Bahia. Sábado agora tem ato fora Bolsonaro. Da frente povo na rua fora Bolsonaro e da unidade popular em Salvador. Aí, Centro, diz onde é o ato, porra. Tá ligado? Manda aí uma mensagem dizendo onde vai ser, que hora e tal. É para a galera também saber para onde vai. Para o povo não se juntar na estrada velha do aeroporto. Nem para o Farol da Barra domingo de tarde. Que já tem um bocado de gente lá mesmo. E vai para ver se... Aí vai, começa a gritar. Toca uma música de Edson Gomes. Pô, aparece um sindicato. Mas é legal. Mas é legal se organizar. Lógico, é super importante a galera se mobilizar politicamente. Até porque... Você como professor de história, eu estou querendo lhe fazer essa pergunta aqui porque... É porque eu estou querendo mesmo e... E o programa é meu. E o programa é meu. Eu pergunto o que eu quiser. A gente tem ciclicamente na história da política brasileira um certo revival desse fantasma de Vargas. A gente viu isso um pouco com o Collor e viu agora um pouco também com o atual presidente. Vargas, o Brasil ainda não conseguiu... Quer dizer, eu fico dizendo a todo mundo que as cantoras do Brasil não conseguiram se livrar de Gal Costa. Aí, fazendo uma analogia bem... Bem... Como é que eu posso dizer? Jurássica. Para ficar no tema Aniversário da Cidade. É, para trazer Salvador. Você... Vargas. Você acha que a gente não conseguiu se livrar do mito de Vargas? Eu acho que não necessariamente do mito de Vargas mas sim da estratégia que Vargas usou para instaurar o Estado Novo que foi Vargas que lançou a ameaça comunista, né? O fantasma da ameaça comunista. Vargas usou essa estratégia. A galera de 64 do governo militar usou essa estratégia. Collor usou essa estratégia e Bolsonaro usou essa estratégia. Que é o lance de... Mas no sentido do grande salvador da pátria. Então, mas ele vai... Mas todos esses caras queriam salvar o Brasil da ameaça comunista. Só que é a ameaça comunista é um indivíduo de talkshot que a gente falou aqui no começo. Nunca existiu a ameaça comunista. Os comunistas brasileiros nunca estiveram próximos de de fato tomar o poder. Sim. De sequer eleger o presidente tipo, nem legalmente tipo, sei lá, no Chile que os caras votaram em Salvador Allende. Que era um cara abertamente socialista, etc. Foi lá e se elegeu. Nem aqui, pô. Lula era socialista até ganhar a eleição. Na campanha de 2002 Lula já tinha como vice como vice o presidente da FIEB, pô. Sim. Então, ou seja... E agora Alckmin. E agora, tá ligado o que eu tô falando? Então você achar que Lula vai implementar um governo socialista de uma esquerda radical no Brasil... Tendo geral do Alckmin. E tendo tido do José Alencar antes, tá ligado? Mas aí vamos fazer justiça a Neto porque Neto foi chamado de comunista no aeroporto. Também. No aeroporto... Mas é isso. Os caras criam esses inimigos, sacou? Os caras, tipo assim, qualquer pessoa que discordar de mim eu vou chamar de comunista porque o comunismo é uma ameaça. Então Vargas fez isso pra instaurar o Estado Novo elegendo o Luiz Carlos Prestes como um grande inimigo da nação, né? Porque era um político de oposição de esquerda. Lá na frente os militares vão novamente evocar essa lembrança de que o Brasil estava sob a ameaça de se tornar um país comunista. E vão tomar o poder ficar ali 20 anos com a ditadura militar. Quando vem a redemocratização tem a primeira eleição pra presidente Lula tava na frente e Lula de fato naquela... Em 92 era um cara muito mais radical, né? No sentido de defender pautas da esquerda radical. O que é que os caras fazem? Joga em cima de Lula o quê? Lula vai transformar o Brasil na União Soviética. Justamente na época que a União Soviética tá na sua grande crise pra acabar, né? Então a galera fala caralho! Vamos votar em cola então, né? Porque cola vai salvar a gente do comunismo. Vota em cola, dá merda. Depois a gente teve ali um período ali de uma pacificação democrática, né? Sim. Com Fernando Henrique, com Lula, até o golpe de Dilma. E quando vem as eleições de 2018 uma das bandeiras de Bolsonaro era o quê? A nossa bandeira jamais será vermelha. Nós vamos deixar os comunistas vencerem. Então é uma coisa que vem sendo requentada historicamente. E o mais absurdo de tudo é que é o grande de fato é um fantasma. É uma voz que você tá escutando ali mas que na real não existe prova nenhuma de que aquela voz não tá só na sua cabeça. Desculpe, como é que vocês veem por exemplo Bolsonaro e Colô de Mello? Como é que vocês veem essa coisa assim? O cara, porra, tem um ex-presidente aí querendo te dar apoio deixa eu ver o currículo dele pô, tem um impeachment aqui e tal não sei o quê mas porra mas a galera assim ó, primeiro o peão como eu gosto de o afegão médio pra usar uma referência aqui é, o afegão médio ele não tem tempo mano de ficar lembrando de tudo o trabalhador se fode pra caralho mano não dá pro peão acordar 4 horas da manhã pegar o buso 5 na Brasil Gás tá ligado? descer pro centro pra ter que começar a trampar 8 sacou? aí uma hora de almoço que provavelmente ele vai encostar lá no PF vai assistir um Globo Esporte pra saber como é que tá o Bahia vai acabar de engolir a comida tirar o cochilinho o Barcelona de Léo é vai engolir ali a comida ligeira pra poder dar tempo de tirar um cochilinho de 15 minutos sacou? vai voltar pro trampo viola de novo até 5 e meia 6 horas buzu buzu lotado estação Pirajá volta pra Brasil Gás chega em casa 8 da noite vai prestar atenção no Jornal Nacional? tá ligado? vai sentar pra ler as notícias abrir o Twitter não vai vai tomar duas cervejas vai dormir que é o que a gente faz quando a gente tá muito cansado a gente toma duas cervejas vai dormir vai ver merda vai dar risada vai assistir praça é nosso a zorra total e vai dormir então vai tomar uma na velha espécie não vai tomar uma na velha espécie essa galera não vai e se você levar ele vai ficar extremamente desconfortável lá vai falar conversa chata na porra o que é desgraça o que é desgraça na moral eu vou me sair eu de novo caí eu caí de novo que nem os amigos meus que fazem assim vem a caimão e buceta é que horas tá ligado porque o cara não quer saber de um debate profundo na hora de tomar uma cerveja ele quer tomar cerveja e falar do Bahia ele quer tomar cerveja e falar mal de alguém e ver a foto de uma mulher pelada o cara quer distração nesse momento inclusive a audiência tá caindo toda vez que vocês entram muito e aí é isso acabou sacou não dá pra cobrar do cara que o cara tenha essa lembrança essa memória que ele não velho a gente a pauta geral que chega pro cara é muito mais simples vocês dois tem uma coisa que eu depois eu fiquei pensando quando vocês vieram aqui como é que vocês conseguem conciliar esses dois universos porque num lado vocês são caras extremamente politizados com 500 palavras de vocabulário eu fiz história eu tenho umas mil e ao mesmo tempo vocês são humoristas vocês são humoristas vocês conseguem alguma medida ó eu acho que a gente tem por exemplo é há um debate meio que do eixo né do eixo os comediantes de lá em relação a esse lance de se posicionar politicamente eles acham muito incrível que tipo porra tem sei lá Fábio Rabinho na época que fazia muita piada sobre política e tal só que a gente já faz isso há muito tempo aqui óbvio que não tem a mesma exposição que eu não tô dizendo que é isso mas não nos impressiona sabe eu acho que isso tem muito a ver por exemplo com a maneira como a gente moldou a nossa personalidade Matheus foi de sindicato também sou de sindicato de professores foi de movimento estudantil já foi afiliado de partido aí você tem João que foi um cara de projeto social aí você tem Jordan também que foi de projeto social eu flertei um tempão com o movimento estudantil sacou então assim isso vem da maneira como a gente foi se desenvolveu enquanto ser humano sacou então eu acho que no nosso caso é muito natural fazer essa separação ou trazer essas questões pra dentro da nossa arte sem ter nenhum tipo de problema nesse sentido e é uma característica do stand-up comedy o stand-up comedy ele tem esse lance do humorista levar pro pau com as coisas que ele acredita sim então não tem como você tipo querer você não vai conseguir sustentar o personagem pra sempre ah vou aqui ser o cara que faz as piadas comunistas se você não entende aquele rolê você não faz parte daquele rolê em algum determinado momento você não vai conseguir manter aquela linha de discurso né porque o stand-up não tem o escudo do ator não tem o escudo do personagem não tem quarta parede não tem nada tá ligado você tá ali você com a roupa que você escolheu porque você achou que tava bonito ou porque você quis ir feio no máximo você vai fazer essa opção estética que aqui também é um problema pode ser pode ser a camisa do como foi que o menino falou do ok não lembro agora falou das camisas do é a camisa de bicheiro você tem ligado porque tipo assim ou de dinossauro é a roupa que você gosta só que você não vai montar um figurino pra se apresentar e com o texto que você mesmo escreveu você que escreveu você não tem diretor você não tem roteirista você não tem cenógrafo não tem editor lá com o pessoal não tem editor pra tipo a galera da internet né que pode fazer várias vezes até ficar realmente bom e pode estar então assim você tá ali você não tem né o que você falar ali as pessoas vão achar que Serginho falou não vai rolar de você aquilo não é uma personagem é essa coisa não foi uma pessoa que escreveu e você interpretou não é você que tá falando então eu acho que é parte tipo assim o bom comediante não necessariamente o famoso mas o cara que preza pela qualidade da sua apresentação que vai sair de casa e fazer um ah eu quero fazer um show bom uns pré-requisitos pra chegar perto de um bom show é você levar pro palco sua verdade você levar pro palco as coisas que você acredita não adianta você querer fazer um comentário mas tem stand-up de direita? tem um monte porque tem comediante de direita sacou? um monte de direita de esquerda de centro tem um comediante de direita que vocês falam assim esse cara é bom Danilo Gentili é de direita e é um bom comediante domina todas as técnicas da comédia faz bons shows é de fato engraçado você pode não rir dele você pode não rir dele pela questão do assunto que ele está tratando você pode achar que aquele assunto como o próprio Léo Lynch Murilo Couto que trabalham com ele você pode não achar os caras engraçados pela forma que eles abordam o tema isso pode lhe sensibilizar e você achar que aquilo está errado mas tecnicamente falando são comediantes que dominam todas as técnicas completamente é meio que tipo o ótimo sei lá o músico se você não der uma letra para o cara cantar você vai analisar o que? o jeito que ele trata o instrumento o instrumento deles que é a piada eles tratam muito bem você pode ter uma música com harmonia ótima é uma letra péssima vocês não necessariamente o cara fez as duas coisas vocês acham por exemplo que a linguagem de podcast e a linguagem de stand-up hoje vai ter um papel decisivo nas eleições? eu acho que o stand-up eu acho que não acho que o stand-up não a gente ainda não chegou nesse lugar de de discussão da comédia nesse sentido até porque a comédia ainda é tratada como sub-arte e tem o lance também de que eu acho que os grandes nomes do stand-up não costumam se posicionar verdadeiramente em termo político porque a Anitta virou um panfleto mas a Anitta tomou essa decisão ainda não tem o grande comediante o Whindersson não está indo lá e dizer assim vote não sei quem vocês acham que deveriam se posicionar vocês acho que é um rolê pessoal se fosse eu estarei me posicionando mas eu não acho que ninguém tem a obrigação de pensar em uma minha concordo a gente não tem ainda o nosso Dick Gregory que foi um comediante americano que era engajado em meio mundo de pauta social foi o primeiro candidato às eleições do presidente americano lá negro sacou sofreu pra caramba por causa disso na época dele a gente não tem essa pessoa então a comédia stand-up aqui ainda é muito embrionária tem 20 anos só lá fora tem 60 70 aqui a gente está no comecinho o Zelensky o presidente da Ucrânia também era comediante ali foi a frana matrix então assim a gente ainda está nesse lugar por outro lado o podcast eu adoro usar o exemplo de Boulos quando ele foi no no Flow no PodPá ele foi no Flow e aquilo mudou muito são direitas declarados não o PodPá não o Flow o Flow sim o cara do Flow então assim ele foi lá trocou ideia sacou conversou respondeu tudo que tinha pra ser respondido e mudou muito a imagem que ele tinha que foi vendida dele pras pessoas principalmente pelo público porque tem um lance de que a galera não conhece o cara acredita no que ouviu e não quer procurar saber quem é o maluco todo dia rola isso entendeu é e ele explicou o porquê que ele fazia ocupações como funcionavam as ocupações que não era tipo invadir a casa de alguém que estava não é assim que funciona é muito óbvio né parece muito óbvio mas o óbvio precisa ser dito então eu acho que eu acredito que o podcast hoje ele tem essa força porque é um tipo de mídia que está dando mais audiência que a televisão meu irmão tá ligado o presidente do Brasil foi eleito com 12 segundos de tela exato e aí ao mesmo tempo que eu vejo por exemplo partidos de esquerda sei lá o PT mesmo o PT parece que odeia tudo que é relacionado a tecnologia segurar muito pra poder deixar sei lá Lula dar uma entrevista no pó de pá demorou pra caramba pro cara ir lá eu inclusive acho que Lula deveria ter ido no flow nem que vá agora que é só Igor que o bicicleta era um cara difícil de lidar mas Igor ainda é um cara que você conversa ainda ouve a pessoa falar né achei você muito educado com o difícil ele traz ele traz ele permite que haja um diálogo né sim então eu acho que tem que ir tem que furar bolha tem que parar com esse negócio de ficar gritando pros seus tá ligado e eu acho que o podcast hoje ele tem essa função tem que beber em outro bar tem que beber em outro bar não pode ser só no bar não pode ser só no tem que beber em outro lugar tem que ir no bar do Rasta que é em Castelo Branco lá que ficam os caras jogando sinuca tocando reggae de bar tá ligado reggae de bar grau deixo grau deixo tem umas bandas que eu não faço ideia o nome os podcasts de live eu entendo assim o Pânico o Flow eles tem um patrocinador certo que são empresários e provavelmente bolsonaristas então os caras acabam abraçando esse lado de direita tá entendendo vocês não tem medo dessa questão meu patrocinador provavelmente vai ser bolsonarista ó Billy uma vez João João Pimenta discutiu com o cara na internet me ofendeu o rapaz aí o rapaz mandou uma mensagem na página do Vatapá comédia de clube escrito assim irei derrubar todos os patrocinadores de vocês aí a gente respondeu quando você achar os caras você avisa a gente tá vivendo até hoje de forma independente eu não acho que o cara que patrocina o Pânico vai ver um show do meu grupo de estádio vai pensar assim eu vou botar o dinheiro nesses caras vou botar o dinheiro no gordinho nesses três legão até se a gente for olhar pelo outro lado pro lado de midiático vamos lá Lula vai no pânico empresário quer dinheiro quer clique quer visibilidade do negócio dele no podpá acho que bateu oito milhões de pessoas assistindo acho que já de views acho que tem oito, nove milhões de views você acha que os caras não querem esse número lá também? tá ligado? Lula é a figura midiática digamos assim que todo mundo quer em qualquer lugar pra trocar ideia sim, nesse sentido de dar audiência ele vai dar audiência ele vai dar número ele vai trazer tudo o que você quer pro seu negócio do ponto de vista de visibilidade o próprio Mano Brown e detalhe você pode se opor a ele com tranquilidade o podpá os caras não faziam perguntas os caras do podpá não fizeram pergunta nenhuma eu acho que o podpá ele não tem essa função de confronto e nem de debate sacou? o podpá é muito mais uma troca de ideia mesmo assim sem compromisso embora eu ache também que os caras estão ligados no tamanho da responsabilidade que eles têm em relação ao programa é, já é muito muito maior há muito tempo então eles têm essa responsabilidade então eu vou lá pra trocar ideia porque também vai levar o cara pra ficar debatendo toda hora toda hora e convenho meu irmão bicicleta não ia conseguir debater com o Lula né pai? aquele lance também vai pensando assim a longo prazo se você é muito incisivo com um determinado convidado toda uma galera se afasta depois né? sim tipo assim pensando no sentido de você tá se propondo a trocar ideia com todo mundo né? então quem você não quer conversar você não vai chamar show e ninguém precisa saber disso o cara só não vai no seu programa mas quem você chama e vai lá se você não for minimamente cortês sim você acaba fechando várias outras portas de várias outras pessoas que vão pensar assim pô se esse cara sacaneou Lula se eu for lá eu vou me fuder também e termina aqui você começa a ter resistência de outras personalidades né? que vão dar clique também né? então exatamente que vai perjudicar o seu rolar enquanto negócio né? até se a gente for falar de outras personalidades não necessariamente políticas Mano Brown é um cara que historicamente não tem muitas entrevistas dele sacou? só que você ouve ele falando ele fala diversas vezes que ele precisou se reinventar que ele precisou entender o momento sacou? teve que ser menos radical que teve um momento que o Racionais precisou parar porque ele falou o Brasil não tá mais assim ele falou ouviu o CD eu tinha medo tá ligado? então ele volta falando de outra coisa que é o acho que é o nada como o dia após outro dia que é o CD trazendo uma outra roupagem outra ideia que ele tá dando ali então assim é se o Podpah que foi onde Mano Brown colou pra poder dar entrevista tivesse um perfil do cara ir pra lá e ter que ficar disputando grosseria com o apresentador ele não ia irmão porque pra ele não muda nada Mano Brown precisa de que? hoje ele tem o próprio podcast que é sensacional de grosseria de passagem muito bom muito bom que é o único cara que enquadra qualquer pessoa que vai lá tá ligado? então assim eu acho que eu acho fascinante a a relevância que ele conquistou inclusive o Lula quando esteve lá e quadrou o Lula sim mano brava era pra ter todos os títulos de doutor honoris causa de todas as universidades federais do país todos que é assim quando a gente fala em qualquer termo de intelectualidade orgânica tinha que ter a foto de Mano Brown do lado concordo porque o cara é gênio você tá indo pra faculdade é gênio não precisa de diploma mas tudo que ele construiu e esse lance da relevância eu acho muito foda assim porque é é um cara que bate de frente mesmo que bateu de frente que veio numa né é Mano Brown ele viveu é fascinante esse interesse genuíno que as pessoas tem de ouvir sim de ver depois depois de acho que depois de pavimentar toda essa caminhada né fica meio difícil você achar que o cara nada a dizer né depois de tanta coisa que ele já disse ele é Mano Brown é um fenômeno mesmo um fenômeno absurdo inclusive eu acho que deveria ser muito mais valorizado do que ele é tá ligado vejamos o que vai acontecer muito mais é vamos torcer pelo melhor essa coisa eu já vi gente três pontos são importantes pra nossa equipe respeitando o adversário eu já vi gente falando que tipo assim é só enganador não sei o que peraí porra você tá louco que você tá os caras salvou vida aí a pessoa tá sendo só racismo eu acho engraçado também quando os caras dizem assim as músicas do Racionais estimulam a criminalidade porra brother me diga uma música do Racionais que o criminoso se deu bem no final da história quase todas os caras se morrem hoje eu sou ladrão termina como o maluco morre todo mundo morre os ladrões tudo morrem só ficam vivos crentes é muito muito acho que inclusive sério meu acho que inclusive foi por isso que eu fui pra igreja quando eu era mais novo sacou porque a favela tem uma lacuna que o estado deixou que é a culpada pelo crime pela igreja tá ligado então você escolhe lá pra onde é que você vai então assim o Racionais meu irmão educou gente enfim tirou gente do crime salvou vida mesmo salva vida mesmo salvou vida salvou vida rola com a gente também assim muita gente enfim mas isso tem que ficar para a parte 3 2 3 vai acabar já o outro lado do disco é o outro não porque vocês vão ter que voltar com a configuração que tá aqui depois vai acabar já o podcast não vai acabar mas a gente já tem certeza que a gente não vai falar tudo que a gente quer não vai não vai não vai vai ser maior eu queria que vocês mandassem os parabéns de vocês aí tudo que vocês pensam de bom e daquilo que poderia melhorar na nossa cidade e por que o azar aí é uma tese uma tese vocês são bons de tese você já tente ser um pouco menos prolixo vai lá ai fodeu desafio lançado minha sacerdote quebrou minhas pernas assim ao vivo eu tinha que conseguir escrever o texto depois realizar mas de verdade acho que salvador tem como principal característica a população porque tem muito lugar que que a natureza é exuberante que a cidade é belíssima é planejada tem pontos turísticos massa pra você visitar salvador tem tudo isso e acho que o que faz a diferença de você visitar salvador é conversar é estar em contato com a população solteropolitana né e ao mesmo tempo também é o ponto fraco da cidade é a população solteropolitana porque vai ser a única cidade turística do mundo que você escuta no ponto turístico a frase porra eu odeio gringo mas isso isso tá dentro de um pacote de complexidade que é absurdo é a experiência tipo assim agora que tá na moda você não vende mais o hambúrguer né você não vende mais você vende a experiência do bagulho então acho que aos poucos você tem se informado na experiência solteropolitana é meio que também outro dia o cara um blogueiro fez um fez sucesso viralizou um vídeo onde ele assumia que foi roubado pelo maluco no porro da barra né que o maluco primeiro pintou edite embalada depois deu um colado de berimbau depois deu uma fitinha do bonfim o pacote foi dos descontos que o cara levou do turista e o cara fez um vídeo contando isso puto e isso viralizou principalmente pela galera daqui rindo sim ah vai otário e rindo então a população solteropolitana eu acho que é o melhor dessa cidade e ao mesmo tempo é o ponto fraco mas não no sentido de ser solteropolitano é o ponto fraco que talvez não receba o carinho suficiente que poderia receber pra se desenvolver como povo é no geralzão mesmo as vezes de olhar pra determinadas áreas da cidade é a gente mesmo não tô falando assim não é uma crítica ao poder público somente não a gente mesmo ao jurássico é não não é isso não é a gente mesmo olhar com mais carinho pra outros lugares da cidade e as vezes não se importar de tomar uma cerveja lá em Castelo Branco é porque Castelo Branco Cajazeira as águas tem lugar legal pra você tomar uma cerveja pra você curtir um som sacou? Itapuã na Cidade Baixa na Liberdade no São Caetano tem lugares massa pra gente conhecer tem lugares massa e aí a população meio que fica presa no rolê classe média de Pituba do eixo se a gente fosse zonear Salvador a zona sul de Salvador que é a barra não sei o que então talvez acho que o lance todo é esse a gente se descolonizar nesse sentido e se predispor a viver mais na cidade ir mais nos rolê conhecer mais os lugares talvez seja esse o ponto fraco da cidade talvez fosse uma potência maior se a gente conhecesse mais nosso nosso próprio lugar eu ia até ia fazer um vídeo hoje falando sobre lugares que eu acho que as pessoas deveriam conhecer aqui na nossa cidade que não são tão frequentados eu tinha feito uma listinha lá e tal pra poder gravar diga dois aí dois só dois cara o lugar que todo mundo deveria conhecer é a Pedra de Xangô mas a galera vai lá lá em Cajazeiras a galera não vai não vai porque o povo acha que Salvador se resume a Barrio Vermelho Pituba e fica nisso aí inclusive tô com demanda pessoal de ir lá e tipo assim eu tenho por exemplo e agora é Santo Antônio é agora é Santo Antônio porque também acho que tem que ser ocupado tudo mesmo entendeu acho que tem que ser ocupado tudo ah tem a prainha do Mã meu irmão tem que a quebrada tem que ir pra lá também aí sempre vem com os argumentos tipo assim ah mas vai deixar sujo isso é um argumento só racista parte de onde a ideia de que se a quebrada for na praia vai largar tudo cheio de lixo de onde é que sai essa argumentação aí essa argumentação sai do entendeu mas sai da galera que não vai na quebrada sacou que vê sempre a galera do bairro periférico como o estranho no ninho sacou tipo eu não estou acostumado é uma cidade muito segregada a ver é eu não estou acostumado a ver uma barreira de dernegão comendo água onde eu vou tipo assim sacou aí eu ia fazer essa lista botei a pedra de xangô tem o parque são bartolomeu também lá do sul boca galera não vai meu irmão não vai e eu lembro que uma época a prainha do a praia das neves ela deu uma raipada assim que virou a praia das blogueiras e ninguém queria dizer onde era ninguém não diz onde era não diz onde era não diz onde é e aí a classe média colando eu falei descobri eu falei joguei na minha página meu irmão a galera começou a ir pra lá sacou então assim eu acho que a galera tem que ocupar tudo ah o santo antônio um bairro residencial etc e tal mas tem carnaval lá de fantasia tem aqui todo mundo pra lá mesmo ah mas porque o nosso santo você mora no santo antônio não moro então porque você tá reclamando de que compre uma ilha e vai fazer sua festa separado tá ligado mas é o que a galera meio que faz aí ok se você elocou um espaço e você fez a sua festa lá eu não tenho o que invadir não agora você quer fazer uma festa na rua e você não quer que ninguém vá sim porque não pertence a sua classe social e não é da sua cor aí meu irmão aí é outra isso é até uma discussão inclusive do próprio espaço público em Salvador a gente tem essas marcas a própria corda do bloco essa coisa toda tem algo muito estranho também que só tem aqui esse negócio que me incomodou muito desse lance dessa praia eu nunca desci aquela praia do Mano toda vez que eu chego ali eu sou barrado por segurança eu sempre vejo cheia e na hora que eu quero ir não pode já fechou ele sempre tem uma argumentação pra não deixar eu ir e tem que ir tem que ir todo mundo pra lá mesmo porque a gente vive na cidade mais preta no mundo fora da África aí você chega naquela praia ali só tem branco porra não tem alguma coisa errada acontecendo ali é exatamente isso é a questão de viver a cidade a gente não vive a cidade a gente pode perguntar isso a Bruno quando ele vem aqui pode com certeza pergunta a Bruno por que ele tirou o rebuzu da periferia Matheus usou um exemplo aqui do lance de viver a cidade e tal esse lance do eixo mais uma vez eu moro em Castelo Branco e tipo assim em Castelo Branco hoje tem o melhor bar de samba da cidade é um bar chamado Joanas eu trabalhei numa rádio de samba meu irmão tá ligado é um bar com a estrutura monstruosa um palco 360 muito bem iluminado que você passa a segunda-feira ele tá cheão isso não tá acontecendo em lugar nenhum em Salvador hoje tá ligado? fica onde o Joanas diga assim fica em Castelo Branco extremamente bem mas Castelo Branco é grandão o Joanas é um bar extremamente bem posicionado ele fica em frente a um posto de gasolina e a um estacionamento gigantesco do lado de um motel e da igreja universal tá tudo ali você peca você pede perdão você já abastece seu carro a gasolina lá já é mais barata do que o resto da cidade tô fazendo uma propaganda gratuita do Joanas aqui tá de boa mas é porque tipo assim aí eu vi uma eu fiz até um tweet sobre isso deu um xabu por causa disso que a galera falando que eu falei que Salvador não é ovo a galera tá acostumada ir pros mesmos lugares aí teve uma colega minha um colega meu na real que falou assim mas por aqui não tem nada o maluco mora no mesmo bairro que eu mora na Vila Canária porra o bairro do lado do meu e não vai no Joanas tem o Joanas aí vai lá você quer ir no samba no santo no 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 como é que tem a escola de filosofia da UFBA ali no samba 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 que você chega lá você olha assim você fala pô qual foi desse samba aqui aí você olha o Joanas o Joanas é samba mesmo sim valendo com os coroa com uma toalhinha aqui no ombro de boi nessa coisa vários riachão reunindo vários riachão reunindo uns véi que tem problema de coluna aqui que toca o pandeiro que não precisa nem fazer muito esforço tá ligado ali tá rolando um sambão lá bom o Krigor Krigor é maravilhoso tinha até um sotaque Krigor tava cantando lá tá ligado mas o cara prefere sair da Vila Canária vai pra São Lázaro ouve um samba e tem um samba com a qualidade sensacional ali do lado da casa dele que ele vai andando tá ligado com a estrutura maravilhosa ele não vai ele prefere vir pro lado de casa pegar um Uber dá 7 reais né pegar um Uber dá 7 reais não lá a tarifa de Uber é reduzida aí ó da minha casa por exemplo até a casa de João que mora lá na região dá 3,90 é só vantagem só vantagem ele não vai porque ele prefere se deslocar pro lado de cá porque a gente vive assim de boa Salvador é uma cidade segregada demais demais uma vez eu cheguei em Curitiba que é um lugar que a gente tava fazendo divulgação e eu falei uma frase que eu já tinha falado há muito tempo mas o contexto permitiu que eu tava com a rapaziada o pessoal ah você é de Salvador e tal aí começou a rolar essa coisa da discussão da racial e aí eu do reggae era o único que era de Salvador que tava ali tinha gente de São Paulo em Grande do Sul então vamos perguntar Serginho que Serginho é de Salvador aí eu falei Bahia todo mundo tem um Alabama que merece a gente é muito segregado é muito segregado eu digo a você eu moro num bairro de classe média e eu dia sim dia não alguém julga que eu não deveria estar ali naquele espaço eita porra inclusive você quer ver dia sim dia não vou trazer pra você aqui um negócio todo dia sobre o incrível comediante Chris Rock que vale mencionar sim eu não vou contar a piada dele aqui porque só ele vai saber contar mas ele tem uma piada que ele fala que ele vive num condomínio que mora ele Jay-Z e Beyoncé e tem alguma cantora que é campeã de meio mundo de prêmio de Jerry B e o vizinho dele eu não lembro quem é e o vizinho dele é um dentista branco aí ele fala eu sou um comediante de sucesso os meus companheiros negros aqui também são artistas de sucesso e o meu vizinho é um dentista branco você sabe o que um dentista negro teria que fazer pra estar morando nesse condomínio aqui ele teria que ter inventado o dente tá ligado então você passa exatamente por isso tem um amigo também que mora no Costa Azul que é um prédio que só tem a família dele de negros outro dia eu fui visitar ele e na hora que cheguei acho que lá não tem porteiro porque é tudo eletrônico e tal aí tinha uma mulher acho que ela morava lá sei lá qual que é a dela na hora que cheguei ela olhou pra mim e falou assim a entrega que você veio fazer eu falei porra não tinha nada não tinha nada não tinha nada absolutamente nada aí se o cara respondeu eu vim entregar minha rola aí é cara ignorante o cara é mais educado eu vim entregar uma desgraça eu vim entregar a cabeça de minha voz mas não pode mais falar isso aí o cara é mais educado eu acho errado é muito louco porque o tempo todo essa onda e essa discussão do espaço público em Salvador é tão foda que eu tava por exemplo com uma vizinha minha por acaso de manhã cedo na portaria e chegou uma moça que trabalha no condomínio sim na casa de alguém enfim empregada doméstica que é a secretária do lar é aí ela veio ela veio andando eu não conhecia ela mas eu ela foi chegando com medo no portão com medo de falar com a gente pra poder entrar eu falei pode entrar mas é isso que a gente vive todo dia é isso que a gente vive todo dia então isso se reflete nessa coisa que você falou da pessoa fruir esses espaços públicos lugares turísticos bares como esse que você falou mas as paredes são todas simbólicas a gente tipo assim a gente vê um é tácito é e até na nossa comunicação as vezes o negócio passa meio batido mas tipo assim ao mesmo tempo que a galera trata o paredão como tratou o paredão como um absurdo aglomeração para uso de droga e não sei o que a galera nunca criticou uma rave nunca criticou uma festa fechada que o ingresso foi 500 conto e que tava todo mundo aglomerado claramente sabe que as pessoas estavam ali usando droga porque o evento não foi a república do reggae que na república do reggae não tem droga importante deixar claro que a república do reggae pagou por um estereótipo que não deveria de outros ritmos de outras festas exatamente certo então você sabe que isso tá acontecendo eu estou aqui inclusive pedindo desculpas publicamente por em algum momento ter pensado isso também tá ligado então você sabe que a parada tá acontecendo mas essa festa é vendida como um evento de sucesso e o paredão é marginal isso vai se refletindo em tudo a barra a galera desce pra barra a galera das periferias ela é especialmente absurda sim em Salvador aí as coisas se complicam mais ainda é muito mais violenta até na maneira de se deslocar na cidade os caras foram tirando ônibus tirando linha de ônibus e as principais linhas de ônibus que foram sendo retiradas eram justamente as linhas de ônibus que traziam a galera eu fiquei um tempo na graça eu fiquei um tempo na graça por causa da avó de minha esposa uma história enfim tava na universidade aí minha esposa ficou um tempo com a avó e a gente era namorado na época e tal e aí eu ficava lá assim alguns dias da semana e tal e velho ninguém que me disse não aqueles sabe aqueles ônibus clássicos graça graça praça da sé graça barra esses aí oito da noite acabava que é na hora do vai pra casa cai fora daqui é o último não fica aqui não não fica aqui não entendeu então é isso aí que a gente vive cara o que a gente vive é isso é um negócio muito louco então mas isso é aprofundado isso é aprofundado a gente precisa incentivar que as pessoas queiram acessar os espaços e principalmente a galera que está nos bairros de classe média que essas pessoas precisam conhecer a periferia pra desmistificar a periferia que tem na cabeça deles pra entender que a galera que está ali a gente não é bicho não é pra se assustar com a periferia isso você precisa estar lá também tem uma parada muito louca que eu vejo que rola muito é tipo assim vamos lá uns amigos meus que moram ali na região da paralela sabe que eles acham longe ir pra Castelo Branco esse bar vamos usar sempre esse bar como referência eles acham longe ir pra esse bar porque é caro porque é isso mas eles saem de lá e vão pra federação eles vão pra barra é muito mais longe a barra é longe de qualquer lugar a barra é longe entendeu a barra é na ponta depois da barra acabou depois da barra é a África depois da barra é o mar depois do mar é a África você chega no Benin depois da barra é o Benin se você quiser ir tá ligado e aí tipo assim eu brinco muito com isso claro eu sou um comediante eu vou fazer piada eu vou brincar e tal mas tipo assim a galera precisa entender que as opções de diversão que se tem na cidade até de construção cultural não tá toda no mesmo lugar quando eu comecei a fazer stand up a gente ouvia muito que eu falava pô queria botar um show em Cajazeiras queria botar um show sei lá pra bairros mais pobres não na cidade baixa não não pode porque quem consome é a classe média não sei o que hoje tem uma cena lá de stand up rolando em Cajazeiras tem um teatro lá e tem outra na cidade baixa e tem outra cena rolando na cidade baixa sacou? muito bom o show tudo cheio e na Pituba se eu for parar pra pensar é um lugar que eu não me apresente já tem anos anos que eu não vou pra lá fazer show tá ligado? então esse negócio desse lance ah porque é longe porque é isso porque é aquilo é uma parada que me incomoda muito porque eu vejo gente se deslocando pra ir pro fim do mundo se for pro lado de cá tipo assim nego que vem sei lá sai de Simões Filho pra ir pra Barra mas você fala cola aqui em Castelo Branco que tem um bar aqui não vou não que é longe porra meu irmão pra chegar na Barra você teve que passar por Castelo Branco no Uber de Simões Filho pra Castelo Branco dá 14 reais brother tá ligado? mas o cara prefere ir muito mais pra baixo sacou? e tipo assim e Cajazeiras é um bairro gigantão irmão vamos valorizar essa interação aqui que ele vai colocando na medida que vai os corredores de teatro os museus ficam quase que inacessíveis pra quem mora porque é isso que os caras vão retirando porque os bairros centrais da cidade concentram de fato os shoppings os cinemas os teatros os museus concentram mesmo só que você só que a gente tem um esforço quase que um esforço público pra que a galera da periferia fique na periferia o tempo todo e não frequente o centro e que as pessoas do centro tenham dificuldade tem essa sensação que o mãe acabou de citar de que tudo é distante e não queira estar na periferia é a segregação que você falou mais cedo agora por outro lado por exemplo brother se você for da região da BR tem o teatro de Cajazeiras lá na feira de Cajazeiras que tá rolando o evento ocupa esse espaço também dá pra colar lá e de vez em quando quando sobrar uma grana não se frustre né não ache que não é um direito seu não ache que não é um local seu sim qualquer um lugar que você viu na televisão que você viu no Instagram que você viu em qualquer lugar você pensa assim rapaz eu vou lá vou lá vai meu irmão escolha a sua roupa pegue seu buzu seu metrô seu Uber tá ligado e vá lá mesmo no teatro no cinema de Barão no museu onde você quiser ir vá meu irmão se frustre em estar nos lugares inclusive o Cajazeiras tem cinema também tem tudo né o Cajazeiras não tem tudo o Cajazeiras é uma cidade Felipe Teles que dupla massa parabéns Serginho e toda a equipe do BaiaCast aí ó valeu Felipe valeu Felipe Felipe é um cara muito muito educado gostei de Felipe enfim eu daria esse presente pra Salvador né um choque de anti não tem a pílula anti monotonia é uma pílula anti segregação é tipo assim véi entendam que isso aqui não é só esse pedacinho que você curte e acha que se resume a isso não tanto que quando eu pensei em fazer esse vídeo a minha ideia era justamente não colocar lugares como Farol da Barra todo mundo já sabe o que é Farol da Barra todo mundo já sabe o que é o elevador Lacerda o DIC não é o lugar que eu vejo que é ocupado a galera vai falar pra praticar esporte tá ligado? o DIC o DIC é bonitão inclusive aquela coisa lá dos meninos do 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 como é que chama do pranchão achei massa por causa disso né do stand up pedal não do pranchão dos meninos lá do do pranchão eu mudei de nome ah sim sim que fez um circuito no DIC o pranchão é um trio rebaixado é um Celtinha um Celtinha no carnaval os caras botaram lá os caras fizeram a festa tá ao redor do DIC porque eles realizam né faz uma entendeu então assim você vê o DIC eu não acho que o DIC é tratado como deveria sim é verdade sacou é você vê o parque lá São Bartolomeu o parque é lindo que quando inaugurou a galera até tipo assim fez um movimentozinho fez um movimento e tal mas hoje eu não sei como é que tá lá na última vez que eu fui lá deserto assim desertão Salvador Salvador tem Salvador tem um jardim botânico que foi reformado agora verdade e eu aposto com você que 90% das pessoas nem sabem que esse lugar existe o mercado o mercado São Jorge ali na Barroquinha Barroquinha é centro tá ligado os caras a prefeitura né reformou lá o mercado todo o mercado tá bonitão com vários restaurantes rango barato bondas coroa mesmo antiga que faz o rango e a galera não tipo o rei do pirão lá né não tem várias várias paradas tipo assim não é nem uma questão do tipo de ser caro de ser barato tipo assim é que é bom sim você pode até mas ser barato é legal pode até não abraçar seu bolso tá ligado mas é é uma opção boa pra você conhecer um lugar diferente pra você não sendo a cidade então você tem vários bairros que não fica caro não fica distante do transporte é fácil de você chegar no centro e a galera não frequenta né sinceramente eu tô com a sensação de que esse esse verão o povo descobriu pelo ourinho é de repente assim as pessoas ah estou aqui tomando a cerveja no pelourinho e eu pensando caralho agora que você se ligou que tem barra no pelourinho o que até alguém falou aqui ah agora é o Santo Antônio porra o Santo Antônio não tá aí tem pão que o Santo Antônio não tá aí porra então assim é de repente parece que parece que vira tudo uma grande um grande rolé de rede social apenas né do tipo ah está todo mundo indo então também pra poder tirar minha foto pra chegar naquele grafite do muro tal que é muito bonito e tirar minha foto no grafite que diga-se puxar mais uma vez a sardinha pro meu bairro Castelo Branco tem a maior tela de grafite acho que é da América Latina se não for também não tem um compromisso com a verdade talvez seja em Recife uma maior tela de grafite em linha reta se não for em Recife em Castelo Branco Castelo Branco inclusive tem algumas matérias acho que saiu até no correio sobre as telas de grafite que tem lá é um dos bairros de Salvador que tem a maior quantidade de grafite tem uma galera monstruosa de lá tá ligado um grafitão assim tem sei lá uns muros de 200 metros todo grafitado tá ligado olha aí o Beco do Batman que é isso também tem Beco do Batman se São Paulo tem um Beco do Batman Castelo Branco tem uma Avenida do Batman tem um Muro da Antártica tem um Muro da Antártica é Murão da Antártica não é você que curte arte de rua pra conhecer tem um Batman tem um Batman escrito Batman B-A-T-I-M-A Batman que é o correto que é o jeito correto que é o correto é o português exatamente então acho que falta pra galera querer abrir o olho pra querer ir pra esses lugares sacou tem que querer ir irmão tem que querer ir Raoni é um brother meu que inclusive tem que vir aqui Raoni Oliveira e já pediu seu contato um milhão de vezes você pediu vou pedir nunca passo Raoni Oliveira um beijo pra Raoni aí apresentador do TV Revista Raoni tava me dizendo que ele hoje tem uma companheira tua namorada e tal e aí ela falou pra mim dando risada que o primeiro encontro deles ele levou ela num bar de São Caetano chamado Forças aí você pensa Forças é o nome do bar? não Forças é o nome de um coroa você percebe que não é Forças é Forças que Raoni falou velho lá tem uma comida sensacional uma bebida gelada barata pronto vamos pro Forças e levou lá pro Forças pergunta pra maioria da galera a galera não sabe acho que esse cara foi finalista do comida de boteco foi panela de bairro um dos dois o cara foi finalista irmão e aí nesse sentido a TV a TV Bahia faz um trampo de mostrar uma galera que tem uma culinária boa de uma quebrada de uma tarjeta faz esse serviço mas a galera quer ir não porque o que é interessante pegar a fila na barra pra comer o crepe em forma de genital do do que putaria sensacional eu queria fazer essa publi que putaria queria fazer essa publi mas tem que ver porque não parece que tem um negócio aí que não é dele que parece que foi não, não, não ele esteve aqui no nosso podcast tome aí ó Bill, ó Bill vá lá Bill vá vendido vá Bill Bill sendo um vendido aqui ao vivo inclusive ele está quase patrocinando a gente então vamos falar bem do que putaria olha aí eu estava elogiando viu o rapaz da rola eu estava elogiando você o rapaz do o crepe é dele mesmo então o pessoal de Minas Gerais estava errado você comeu comeu Bill você já comeu lá eu acho que o pessoal de Minas começou só que não registrou ele foi lá e registrou e é dele Bill você já comeu lá Bill trouxe pra gente você gostou mais de que Bill de nada galera está acontecendo um fenômeno aqui Bill é um cara negão mais negão que eu retintão que está ficando branco desbotou o Fernando o Fernando teve aqui ele é português teve aqui um cara super alegre e aí ele falou se você incluir todo eu te dou mais um é um desafio meio complicado hein Fernando ó Bill deixa eu lhe dizer uma coisa Bill a última vez que um português chegou pra um cara da sua cor Bill e fez uma proposta dessa foi 400 anos pra resolver Bill não aceite mesmo não que esses caras são todos descarados só uma coisa histórica Bill você foi correto não peraí de novo Bill pra que isso Bill eu estou começando a achar que você ficou em dúvida o português é esse português é descarado aqui ó bado forças confina aí é aqui na capelinha Lucas Gueré aí ó capelinha de São Caetano inclusive um dos melhores picolés de todos os tempos originais certo é o picolé da capelinha capelinha de São Caetano que inclusive é o que dá o nome ao bairro porque lá tinha uma capela em homenagem ao São Caetano e ficou de me mandar uns picolés aí rapaz nunca chegou a fábrica de sorvete de capelinha aquele de amendoim é claro minduins 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 imbu minissaia e napoleão minduins só coisa boa é isso aí Bahia Castas estamos aqui com essas duas figuras eu gosto quando ele bota essa voz aí é o Serginho animado é o Serginho muito bom rapaziada galera a gente agradece aqui mesmo de coração caraca duas horas e quarenta e três é por isso que eu estou dizendo vai ter que ter um beijo de drupa de drupa é foda de drupa é muito assunto é agradecer a vocês aí mais uma vez nessa data que é tão importante pra gente olha o que olha o que João Pimenta falou aí tem como colocar na tela aí calma João apareceu essas informações históricas que Matheus está passando verifiquem depois porque as vezes ele se passa porque é safado ele fala com a confiança que você olha e fala porra é a confiança do artista não do professor entendeu a confiança ou seja já acabou a polêmica foi peste boi mesmo na barra nossa segundo o Bill Bill que trouxe a informação então é culpa de Yuri Yuri que envendou o mistério Yuri Sotero probletrando quer dizer que o Yuri Sotero você está dando munição daqui a pouco recifense está falando mal de nós né Yuri era só segurar que era um tubarão perdemos mais essa perdemos que era um tubarão do tamanho de um peixe boi pronto parecia até que é maior como é que está agora a cara do maluco foi o peixe boi mesmo rolou um vídeo como é que está a cara do maluco que falou que teve um livramento porque o tubarão não pegou ele eu queria eu queria ter gravado agora que não era um tubarão eu queria ter gravado um vídeo reagindo a entrevista desse cara não foi um livramento ele falou assim às vezes a gente nem acredita mas Deus está do nosso lado porque se Deus não está do lado e não é por mim ali aí ele fala acho que era caixão e benção alguma coisa assim agora no aniversário como é que vem parar um peixe boi na barra no farol da barra e os cara achou que era um tubarão o cara deu entrevista ele foi confundido com um tubarão eu vou procurar aqui a imagem de um peixe boi o peixe boi não parece com um tubarão acho que quer dizer talvez nadando lembre mas o peixe boi interagiu com a galera o peixe boi parece um o peixe boi nem tem a barbatana o peixe boi parece uma capivara irmão não tem nada a ver se dissesse que foi uma capivara parecia mais tipo assim era mais fácil confundir o peixe boi comigo boi eu não gostei com um tubarão foi o Matheus Boete na verdade estava lá com minha roupa de mergulho cinza galera agradecer de coração aí essa noite maravilhosa aí e já marcando o B aí não precisa ser no próximo aniversário de Salvador a gente pega outra data tipo 2 de Julho é São João 2 de Julho vamos fazer 2 de Julho datas comemorativas a gente tenta vender o episódio a gente vem pronto é vamos capitalizar a Ambev a gente fez uma propaganda pra vocês aqui gratuita bebi muito ficou aqui a lata exposta o tempo todo faz uns episódios especiais aí então rapaziada já está marcado aqui nessa data também que é uma data cívica importantíssima aqui pra nós baianos no 2 de Julho os meninos vão voltar aqui também fazer a parte B da resenha tamo junto vamos nessa queria só aproveitar espaço aqui pra agradecer a todo mundo que ficou aí até agora ficou uma galerinha assistindo rapaz ficou uma galerinha assistindo agradecer a todo mundo que ficou aí quem quiser seguir no Instagram pode seguir lá Thiago Banha e sigam o Vatapá Comedy Club que a gente falou muito pouco sobre ele hoje já pode falar ainda não pode falar tem novidade vindo aí em maio em maio respeitar só digo isso em maio é isso é isso já compramos uma passagem de joda só isso é isso não é querendo inclusive deixar claro aqui que joda é um artista que não usa não usa joda tem a mesma tem a mesma lisura que a república do reggae joda e república do reggae pagam por um estereótipo que foi criado aí em algum momento joda joda devia estar fazendo campanha antidroga no mistério da saúde exatamente e rolling stone escalça e a sandália da humildade menores que bel e que ivete conclusões que tiramos hoje aqui é verdade um resumão é esse né resumão bel é melhor que mickey e jagger disparado disparado e na república do reggae ninguém usa droga e joda deveria estar fazendo campanha exatamente muito obrigado você pega os seus dedinhos e faz assim aí no caso seria é a mão assim né mas um cara de joda também só pra dizer que beijo joda beijo joda é isso aí rapaziada esse foi o nosso baiacast comemorativo aqui da cidade de salvador do aniversário e Jorge Billy está querendo falar alguma coisa duas coisas a primeira muito importante só uma que pouco do reggae acabou de avisar que no Bahia e Cruzeiro a Kombi do reggae volta lá pro seu lugar adicional né ele maravilha a galera aí que é frequentadora da Fonte Nova e amanhã vão ser Filhos de Jorge no Bahia Cast Filhos de Jorge banda muito boa maravilhosa banda boa melhor que Rolling Stones também e também a gente vai fazer um aviso também importante que a gente se comprometeu hoje a gente fundar lá na cidade de Barcelona o time de Ilhéus porque nós temos o Barcelona o Barcelona tem que fazer o Ilhéus de Barcelona eu tava num bar eu tava num bar e tava rolando um jogo que era tipo Atlético que é o de Alagoinhas e Barcelona eu pensei que era Atlético de Madrid e Barcelona e aí alguém fez um gol eu fiquei assim tipo assim sei lá um gol de Josi Clayson eu falei pô esse cara esse cara nasceu na Catalunha de onde é esse maluco aí depois o Gasson falou Barcelona de Ilhéus e Atlético de Alagoinhas então nós estamos indo pra Barcelona pra fundar lá o time Ilhéus de Barcelona e Ilhéus de Barcelona um beijo aí pra Uyara Uyara Ferreira que amou obrigado também passar o aniversário de Salvador assistindo essas férias no melhor podcast do Brasil beijo pra Dandara Couto beijo pra Ana Paula Borges beijo pra Arlan Barbosa um beijo aqui pra Paulo Chulenga que foi um maluco que trabalhou comigo o nome dele é maravilhoso Paulo Chulenga você conhece ele? Boa Chulenga Chulenga trabalhou comigo no shopping num período triste das nossas vidas e aí entrava uns velhos pra tentar empurrar a coisa da loja ele ia vender todo o técnico porque o iPhone ele é um aparelho composto por vidro plástico e metal dentro das suas câmeras possuem cristais e os velhos ficavam olhando pra ele assim tipo qual é o preço? o que é desgraça é só faltava dizer isso tá ligado um salve aí pra o parceiro Paulo Chulenga acho que é isso grande Chulenga da Bahia galera aqui assistindo agradecer aqui em nome de toda a equipe e é isso aí amanhã a gente retorna com o filho de Jorge beijo 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 um abraço Bruno Rex beijo 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 beijo